Suspendo por hora. A tanta peste é o comando, registar a presença e se posicione. Adjetar o leitor, observando se sua presença foi computada. Não deu aqui. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater situações da população ribeirinha de Raul Soares em relação a eventuais falhas e apreciações de serviço da empresa Brookfield, concessionária das barragens hidrelétricas do município. Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. José Luiz Barbosa, consultor do movimento SOS Enchente. Lucas Lagrota, diretor jurídico da Brookfield. Fernando Guimarães, vice-presidente do SOS Enchente. Presidente da Câmara Municipal de Raul Soares, Geraldo Pereira de Mello. Vereador Edson Elias da Silva Júnior. É Berigó, gente, olha. Leonardo Pereira da Silva. Luiz Henrique da Costa. Chola! Mais representante? Agradeço também a presença do Guilherme Barros de Mendonça, gerente regional de operações representando a Brookfield, Fernando Guimarães da Silva, vice-presidente do movimento SOS Enchente Raul Soares, Ender Sebastião Machado Silveira, vereador da Câmara Municipal de Raul Soares, Emerson Ferreira de Souza, vereador da Câmara Municipal de Raul Soares, Everton Galberto de Souza, vereador da Câmara Municipal de Raul Soares, Janinha do Carmo Lopes, vereadora Municipal da Câmara de Raul Soares, Ronaldo Barbosa de Castro, vereador Municipal da Câmara de Raul Soares. Pessoal, antes de dar início à nossa audiência pública, queria muito agradecer a todos vocês, ribeirinhos, que compareceram, queria dizer que fico muito honrado, na minha primeira audiência pública, aqui nessa embeleza ativa, ser com a população de Raul Soares, cidade que gosto muito, cidade que tenho muito respeito, conheço o nosso povo de perto, sei da luta, sei das dificuldades, sei do tanto que precisamos estar juntos, não só para resolver essa situação, mas para resolver qualquer demanda que seja de interesse do nosso povo. O nosso mandato está sempre à disposição de vocês, vamos fazer uma audiência pública sem politicagem, sem usar a imagem de vocês, sem também forçar a imagem da empresa, porque nós estamos aqui para quê? Para buscar soluções. E para buscar soluções temos que ter o diálogo, temos que ter o respeito, temos que ter a sabedoria de que o que nós viemos buscar aqui é simplesmente a solução. Sou um ribeirinho igual vocês, também moro na beira do nosso rio Casca, sei do sofrimento de cada um. Em 2017, eu juntamente com a minha família, ficamos com água 12 metros dentro da nossa casa, minha filhinha tinha apenas um ano e três meses de vida, minha mãe no dia estava acamada, foi praticamente arrastada para cima do telhado, porque ela não estava em condição de andar. Então foi um momento de muito angústia, como vocês também viveram em 2020, como também vocês viveram em outras épocas. Então o nosso mandato é solidário a vocês, o nosso mandato está ao lado de vocês, e com certeza vamos juntos buscar as soluções inteligentes, inteligentes, efetivas e, com as graças de Deus, trazer o conforto e a segurança que vocês tanto precisam. Doutor Moisés, por favor. Representando a feitura municipal de Raul Soares, cadê ele? Vem cá, doutor. Sou desculpa, viu, doutor? Na qualidade de autor do requerimento, quem deu a ordem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Olhe o requerimento que fizemos para a empresa Brookfield para estar cobrando solução imediata e eficaz. O deputado que subscreve-se requer que a vossa excelência, no termo do artigo 103, terceiro, a do requerimento interno, que seja encaminhado à empresa Brookfield, concessionária das barrais e da elétrica em Raul Soares, o pedido de providências para que a empresa apresente um plano de controle da barragem para o período de cheias, bem como opere com a capacidade reduzida deste que satisfatória a geração de energia, que elabora um mecanismo, além dos já existentes, e para informar a população dos possíveis riscos que estão ocorrendo com as possíveis cheias de aumento do nível de água da represa de concessão da empresa naquele momento. que seja fornecido um treinamento periódico adequado e profissional para a defesa civil do município de Raul Soares. Sala da comissão, em 23 de março de 2013, deputado estadual Adriano Varenga, presidente da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A presidência informa que os interessados em fazer o uso da palavra poderão se inscrever junto à assessoria da comissão. A palavra está aberta para todos os parlamentares que estão presentes, para todos vocês cidadãos que estão presentes, representantes da empresa. Fique à vontade, gente. A Casa Legislativa é a Casa do Povo e vocês estão aqui para expressar o sentimento, para dar ideias também, que vai ser muito importante para o decorrer dessa audiência. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que se disposerão de até 10 minutos para as suas explanações. Passa a palavra para o José Silva Barbosa, consultor do movimento SOS Enchentes. Excelentíssimo, senhor deputado Adriano Varenga, na pessoa de quem eu cumprimento aos convidados aqui da mesa, ilustríssimos ribeirinhos, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os presentes, aos funcionários da casa, aos representantes da Brockfield, que aqui estão presentes conosco nessa audiência pública. Eu vou fazer o uso da minha palavra, mas antes, como aqui nós não temos censura, e nem a necessidade, obviamente, de ficar medindo muitas palavras, nós vamos fazer uma pequena introdução do porquê que nós estamos aqui hoje nessa casa e de como que nós conseguimos chegar aqui. Todos se lembram, e eu estou fazendo esse resgate para, inclusive, os ouvintes da TV Assembleia, para saberem o motivo de estar aqui os ribeirinhos da comunidade do município de Raul Soares, nessa luta contra, vamos dizer assim, contra uma grande empresa, geradora de energia elétrica, um grupo bilionário, uma multinacional, que hoje é a responsável pela operação da barragem João Camilo Pena, no município de Raul Soares, e da Túlio Cordeiro de Mera, em Granada, no município de Abricampo. Raul Soares sempre conviveu com enchentes, sempre. Historicamente, todas as cidades, como nós sabemos, nasceram em volta dos rios, por uma questão muito simples, porque o homem precisa da água como elemento essencial da vida e para desenvolver as suas atividades e desenvolver o seu progresso. Raul Soares não foi diferente. nas suas margens do rio Matipó e do rio Santana. Então, nós temos hoje dois rios que cortam o nosso município. Então, historicamente, a população já está habituada com as cheias do rio. Mas nós não tivemos, certo? Nesse período, após a implantação desse empreendimento de geração de energia em Raul Soares, uma enchente catastrófica, trágica, como as inundações de 2020. Aí nós não vamos falar de enchente, nós vamos mudar o termo. O doutor Gilbran, especialista lá, que teve Raul Soares na outra audiência, nos ensinou que existe diferença entre enchente e inundação. Enchente é só quando ocorre o transbordamento do leito principal do rio. A inundação, não. Ela avança bem mais do que acontece com o enchente natural de um fenômeno de chuvas e de precipitação pluviométrica. Então, nós tivemos um enchente que, obviamente, devastou parte do perímetro urbano da cidade, trouxe graves prejuízos para a comunidade, porque rompeu com a doutora de abastecimento de água. Então, nós tivemos que conviver com o racionamento d'água, nós tivemos que conviver com ponte destruída, nós tivemos que conviver com escolas invadidas e destruídas, para não falar, obviamente, da história, do sonho, dos projetos de vida, das casas das pessoas, dos móveis, de tudo aquilo que foi destruído. Então, nós estamos falando, obviamente, de um fenômeno que aconteceu, que foi tratado com naturalidade, como sempre, a gente sempre coloca na conta de São Pedro. Mas, hoje, nós não podemos mais colocar tudo na conta de São Pedro, porque nós temos como fazer a prevenção. E, até então, que me desculpe os representantes da Brockfield, que estão aqui, se compraram a represa, se compraram a barragem, se compraram o empreendimento com uma série de coisas que não foram feitas, e por que não foram feitas, não cabe a discussão, obviamente, esse passivo pertence ao responsável e hoje, que é que detém, obviamente, a propriedade dessa barragem. E, se nós fizermos uma retrospectiva, ontem eu estava fazendo uma leitura de uma tese de mestrado, de um estudante da Universidade Federal de Viçosa, falando das consequências que ocorreram e que, até hoje, persistem desde a implantação desse empreendimento em Raul Soares. Então, todos que foram proprietários, todos que foram donos da barragem, da usina, simplesmente relegaram, simplesmente trataram com descaso todas as demandas pertinentes à comunidade. E aqui não precisa a gente, obviamente, entrar em discussão, não ficar apontando o que é que não foi feito. Tanto que as coisas começaram, de fato, a acontecer, do ponto de vista da prevenção e de algumas medidas que já foram implantadas, e implantadas de forma, com a qualidade extremamente duvidosa, com critérios técnicos completamente duvidosos, para ficar nessas questões que envolvem a colocação de sinalização de placas dentro do município. Se nós formos analisar do ponto de vista das normas técnicas, aquelas placas foram mal colocadas, foram colocadas de forma a confundir as pessoas, se precisarem algum dia de utilizar daquela sinalização. Nós temos outras questões que envolvem o próprio entorno, certo? Do reservatório, que até hoje não foram observadas nem pelo departamento de meio ambiente da empresa e nem pelo setor de operação. E, para piorar mais a situação ao longo desses anos, nunca foi aberto um canal de diálogo com a comunidade. A comunidade sempre foi excluída de qualquer tipo de tomada de decisão, de qualquer tipo de discussão que envolvesse a sua segurança, que envolvesse a prevenção e que envolvesse, principalmente, os cuidados com o nosso meio ambiente. E eu estou dizendo isso, gente, que é muito bacaninha quando nós recebemos esse empreendimento lá, que todo mundo falava que era gerar desenvolvimento, que ia controlar as cheias do rio, que nós não teríamos mais inundações nem enchentes, mas hoje nós convivemos com uma preocupação permanente. Então, nós precisamos de definir, de fato, e estabelecer um diálogo pela terceira audiência, aliás, essa é a quarta, que eu disse isso em 2020, na audiência com o Ministério Público, eu disse isso nas primeiras audiências realizadas pela Câmara, que a Brockfield não compareceu, e eu disse isso na segunda. Se a empresa hoje é detentora dos direitos de propriedade, de geração de energia, ela precisa de mudar a sua postura, ela não pode mais tratar a comunidade como os outros empreendedores trataram, com descaso, com desrespeito, excluindo as pessoas do debate, não abriram nunca um canal de comunicação e de discussão com a comunidade para se, de fato, implementar qualquer projeto que gerasse prosperidade e desenvolvimento. nós temos questões hoje que estão ainda sendo discutidas. Eu estava vindo para a Assembleia e recebi a comunicação da representante do MAB dizendo que não poderia vir aqui, que ela está indo para Brasília participar de uma reunião de discussões que estão sendo ainda travadas no Ministério Público em relação a questões que envolvem a implantação desse empreendimento no município de Raul Soares. Não vou falar tanto de Abricampo, que de Abricampo desconheça um pouco a realidade dos atingidos e dos ribeirinhos de lá. O que a gente sabe é que eles viveram o mesmo drama que nós vivemos em 2020, que foi uma enchente que não estava prevista e que, historicamente, também nunca aconteceu. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que a gente possa sentar, definir as responsabilidades, porque aqui nós estamos falando de uma tripla responsabilidade. Nós estamos falando da responsabilidade do município, nós estamos falando da responsabilidade do governo do Estado, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós estamos falando da responsabilidade do Ministério Público e, por último, e não menos importante, talvez a mais importante, a responsabilidade do empreendedor. Porque, se nós fizermos uma análise, quem até agora é beneficiado do ponto de vista do empreendimento é só o empreendedor. A comunidade não é ouvida, a comunidade não ganha nada com isso. Até hoje, pelo menos, não há nenhum projeto, nenhum programa, nada de fato que pudesse trazer alento, trazer tranquilidade, e trazer uma perspectiva de desenvolvimento para essa comunidade. E nós não estamos falando de um grupo que tem uma barragem, nós estamos falando de um grupo bilionário, que, lamentavelmente, por ser um CNPJ, e CNPJ não tem alma, ele não ouve as pessoas, ele não tem sensibilidade. Ele vive o drama, mas ele acha que o drama é uma situação normal. ele acha que faz parte do jogo, do desenvolvimento, do jogo de geração de energia. Então, a água que era para gerar vida, hoje, para nós, ela gera preocupação, gera desastre e gera morte. Então, eu acho que o mais importante dessa audiência pública, e o fato de nós termos chegado aqui, é porque nós não fomos ouvidos pela empresa. Pelo contrário, nós tivemos, em algumas situações, foi uma postura de desrespeito para a comunidade. Viu, deputado? Nós tivemos que ouvir de representantes da empresa que nós nunca os traríamos aqui na Assembleia Legislativa. Ora, como nós não vamos trazer uma empresa que ela é concessionária e permissionária de serviço público? Como que ela não vai prestar conta do seu empreendimento? Nós estamos vivendo uma situação irregular, eu já encaminhei para o deputado os documentos, que essa barragem está operando desde 2008 sem licença. Existe uma ação civil pública que está se arrastando, que o Ministério pediu eliminar mas foi negada, mas nós temos hoje também um impasse que envolve a omissão do governo do Estado. Porque se o governo do Estado está deixando operar sem a licença, obviamente, ele está se omitindo. E, para mim, a licença, ela é a conclusão de um processamento de licenciamento. Se esse procedimento de licenciamento não foi concluso, então não existe licença de operação. Tanto que ela é objeto dessa ação civil pública do Ministério Público. E nós tivemos também, após as inundações de 2020, um inquérito civil público que foi iniciado por iniciativa do Ministério Público da comarca de Raul Soares. Hoje, essa inquérito civil pública se encontra paralisada na coordenadoria estadual do meio ambiente do Ministério Público em Governador Valadares. Nós não temos notícia. Lamentavelmente, o Ministério Público, na última audiência em Raul Soares, entrou mudo e saiu calado. Eu já estava doido para falar isso, entrou mudo e saiu calado. Então, fica difícil, realmente, para uma população que é a parte mais fraca, que é a parte mais vulnerável, que é a parte mais fragilizada, se defender contra um grupo bilionário, que tem uma estrutura toda pronta para dar resposta, para enrolar, para trazer desculpa, mas não traz uma solução e não abre o debate para se buscar uma solução possível. Porque o que os ribeirinhos querem hoje, se antes, em 2020, já estavam indignados e queriam indenização, hoje eles querem tranquilidade, hoje eles querem segurança, hoje eles querem ter a certeza que vão deitar sabendo que vai cair chuva, mas que eles vão deitar tranquilo e não vão ter que acordar de madrugada sobressaltado para ficar vigiando nível de rio. Isso é um absurdo, porque, historicamente, para quem conhece e convive e é ribeirinho, sabe das enchentes, sabe até onde a água ia entrar na casa dele, se chegasse a entrar. Hoje nós não temos certeza mais que pode acontecer a qualquer momento uma nova ocorrência que pode gerar uma nova inundação. Então, quer dizer, desse procedimento que ocorreu e que a represa e que a barragem tem, obviamente, que trazer o seu papel, tem que se defender e tem que tentar tirar daquilo que, entre aspas, é a sua responsabilidade, nós entendemos. Mas nós não podemos mais admitir essa falta de diálogo, essa falta de espaço, essa falta de participação e essa falta de envolvimento na comunidade aonde vocês arrancam a riqueza. Vocês estão arrancando a riqueza de um bem natural do nosso município. E a contrapartida até agora que nós tivemos? Zero. Zero. Nós não temos sequer um planejamento para ter programas que possam gerar riqueza, que possam gerar desenvolvimento, que possam gerar prosperidade. Nós não temos sequer um programa para falar que nós estamos cuidando do nosso meio ambiente. Nem a secretaria municipal e muito menos a represa. É culpa da represa? Parte é dela, mas parte também é do município. O município, agora que começou a se organizar, depois de 2020, que a população urbana se sentiu na condição de atingida, é que ela começou a se movimentar e o poder público municipal começou a movimentar. mas ainda está deixando muito a desejar porque já assumiu sabendo do problema. Tanto que criticava a operação da usina antes de assentarem na cadeira e de assumir o governo. Então, agora é a hora de agir, porque tem a caneta na mão, tem condições de fazer, tem instrumentos e tem meios para isso. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos a cidade educadora? Queremos. Nós queremos a melhoria da qualidade da educação? Queremos. Nós queremos obra de infraestrutura? Queremos. Mas nós queremos preocupação com políticas públicas, não é com programas e ações governamentais eleitoreiras. Então, a responsabilidade do município é muito grave e durante o longo dos anos da implantação desse empreendimento foi omissa e foi negligente. Pouca gente sabe que quando implanta-se um empreendimento dessa envergadura no município tem que se fazer uma audiência pública. Essa audiência pública nunca aconteceu. Para que a audiência pública? Exatamente para falar do empreendimento, explicar para as pessoas, ouvir as pessoas. Então, esse empreendimento, deputado, ele começou todo errado, ele começou com violações de direito e ele persiste até hoje com violações de direito. Nós encaminhamos recentemente para o Ministério Público de Rolso Soares um relatório do Conselho Federal de Defesa da Pessoa Humana constando uma inspeção que foi feita à época e se você pegar o relatório e fizer um estudo nele e fizer uma análise desse, você vai ver que tem violações até hoje detectadas pelo Conselho Federal de Defesa da Pessoa Humana que não foram sanadas, que não foram resolvidas. Medidas que deveriam estar em pleno vigor, em pleno funcionamento desde o início da operação do empreendimento. Então, eu acho que agora o momento é de assumir responsabilidade, porque senão nós vamos ter que tensionar ainda mais, porque senão nós não vamos levar, doutor, o senhor lá na Câmara Municipal, que o senhor não gosta de ir em Câmara Municipal. pelo que eu vi da participação do senhor lá, o senhor, pelo contrário, o senhor demonstrou que não queria estar participando e eu estou falando para o senhor, porque o senhor agiu com desrespeito com a comunidade, eu acho que isso não é a postura de um advogado, então eu acho que nós precisamos de estabelecer um diálogo, o senhor está correto no papel do senhor de defender os marcos legais que a empresa tem que respeitar, mas o senhor precisa ter mais sensibilidade na aplicação do direito e na interpretação para a gente ver nos olhos de cada pessoa que está aqui que ali foi julgado lama e barro na história de cada um. Então o que nós queremos, gente, o que nós queremos na verdade é o seguinte, não é um confronto com a empresa, porque é difícil estabelecer um confronto quando a correlação de forças é muito maior. Nós sabemos o gigante que nós estamos enfrentando, mas nós não vamos recuar. A prova disso é que nós estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa. E para finalizar as nossas considerações iniciais, nós vamos falar diretamente de novo para os representantes da empresa. O que nós queremos é diálogo, o que nós queremos é que a represa tenha realmente esse respeito e essa relação com a comunidade, não é sentar com a prefeitura e negociar doação de cesta básica, não, que isso não resolve o problema de Ribeirinho. Isso não resolve o problema de Ribeirinho. Então, nós precisamos, sim, certo? E vocês têm que estar dispostos e munidos de boa vontade e de sensibilidade para abrir esse diálogo. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar boas soluções, que nós vamos encontrar entendimento e, mais ainda, nós vamos encontrar a participação e a mobilização da comunidade, porque se ela já mobiliza sem o envolvimento de vocês, com o envolvimento de vocês, vai ficar mais fácil a gente trabalhar. Porque vocês vão ter que conviver conosco e nós vamos ter que conviver com vocês até o término e o descomissionamento dessa barragem. E nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar. Então, o momento é de preservar, sim, aquilo que é a fonte de economia e de produção energética do empreendimento, mas, sobretudo, que a gente possa conciliar esse entendimento através de um diálogo propositivo, um diálogo que possa realmente tirar medidas, que possa tirar planos, que possa gerar essa tranquilidade e que a gente possa, de fato, ter orgulho de falar que nós temos uma empresa grande, multinacional, dentro do nosso município. Eu acho que é isso que o cidadão quer. Porque quem não quer uma empresa realmente que possa trazer desenvolvimento, que possa trazer novidade, que possa trazer programa, que possa criar uma cultura maior de proteção, de conservação e preservação do meio ambiente? Todo munícipe, todo cidadão quer. mas o que a gente tem visto e a imagem que a empresa tem hoje junto à comunidade ribeirinha e, obviamente, junto de todos os munícipes, é que a empresa, obviamente, ela é predadora. Ela é uma empresa que traz preocupação, que traz destruição e que traz lesão ao longo desse tempo, porque nós vamos estar computando e contabilizando um passivo ambiental que vai ficar para nós. Vocês ouviram, na última audiência, as pessoas falando da questão do Rio, a questão da liberação das águas, isso tudo são coisas que deveriam ser consideradas, certo, do ponto de vista de se estar estabelecendo um diálogo com a comunidade. Então, a comunidade que está aqui hoje não é para cobrar de vocês indenização, não. Que deveria. Eu ainda, ninguém me convenceu que aquela operação dá represa, dá barragem no fenômeno que aconteceu, no incidente que aconteceu de janeiro de 24 e 25 de 2020, que não tenha um pouco de responsabilidade, por parte do empreendedor. Até agora, ninguém me convenceu. Nem o Ministério Público está convencido. E o que mais me chama atenção, que foi feito, em princípio, um parecer do Centro de Engenharia do Ministério Público, dando conta que houve falha na operação, naquele evento de 2020, mas nós tivemos, por outro lado, um conflito com o parecer da Agência Nacional de Águas, que eu não sei quem foi lá, quem provocou a ida desses fiscais lá, dizendo que não, que a barragem operou com absoluta segurança. Mas disso nós sabemos. É óbvio que nós sabemos que a barragem operou com segurança e é um dever dela, até por conta de preservação das suas estruturas. Então, quando nós ouvimos o empreendedor falar que operou com absoluta segurança durante aquele período de janeiro de 2020, ele operou com segurança, mas preservando a segurança da estrutura da barragem. Então, nós não tivemos resposta. E por que nós tivemos? Por que nós vamos ficar discutindo isso eternamente? Passados quase três anos, nós estamos aqui discutindo de novo a mesma temática e os órgãos, os departamentos da empresa, os órgãos técnicos, os departamentos de especialistas, não se debruçaram em cima disso para trazer minimamente uma discussão com a comunidade? Eu penso que os que estão no gerenciamento hoje em cargos importantes dessa empresa são cabeças pensantes. Se tem um problema, eu vejo que o problema do problema nós temos que buscar a solução. Não é ficar protelando ele, querendo impor à força aquilo que eu acho que tem que ser. Porque nós estamos lidando com a comunidade, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com segurança, estamos lidando com patrimônio público e privado. E o que nós vimos até agora? Absolutamente nenhuma resposta. Nós vimos, sim, explicações que nós já ouvimos antes, mas do ponto de vista daquilo que nós estamos buscando hoje, através do movimento SOS Enchente, através da luta dos ribeirinhos, até agora nós não vimos uma linha. Então fica difícil realmente a gente estabelecer um diálogo com aquela pessoa, com aquela empresa, com aquele órgão que não quer dialogar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas só vão participar se você der para elas a possibilidade de estar participando. Hoje as pessoas estão aqui porque tiveram a possibilidade de participar. mas para chegar aqui, nós sabemos também a luta que foi para arrumar um ônibus para trazer 46 pessoas, porque se dependesse de muita gente, não vinha ninguém, não vinha ninguém aqui. Então eu acho que nós precisamos, deputado, agora, nesse momento, é buscar, assim, certo cobrar da empresa uma ação efetiva, buscar realmente aquilo que a comunidade ribeirinha quer, que é tranquilidade, quer ficar, dormir com segurança e ter, de fato, um plano de medidas que envolva o município, que envolva a empresa, que envolva a comunidade, para a gente ter o controle, de fato, do reservatório, do volume e, principalmente, certo, da estimativa das precipitações poliviométricas. Até agora, nós não tivemos sequer resposta de nada daquilo, inclusive, que o poder público teria pedido à empresa, certo, em função de estar buscando um equipamento que pudesse dar maior tranquilidade à nossa população. Então, o que nós esperamos ao final dessa audiência é que, de fato, a empresa possa estabelecer um canal aberto, democrático e participativo de diálogo para a gente buscar as soluções e as medidas necessárias que atendam os anseios e as necessidades da comunidade ribeirinha de Rolso Soares. Muito obrigado. Antes de dar sequência à nossa audiência, quero agradecer a presença do nosso deputado estadual, Rodrigo Lopes, e parabenizar pela criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, Rodrigo Lopes, que foi prefeito também, igual eu, que sabe a importância que é dos municípios ser fortes, do fortalecimento da nossa população, das soluções de problemas como esse, que, com certeza, no estado de Minas Gerais tem várias situações como essas, e pode ter certeza com o fortalecimento dele, da nossa deputada estadual, Ione Pinheiro, que é votada, que foi votada no nosso município de Rolso Soares. Quero agradecer muito ela, que é uma grande parceira, uma mulher guerreira, que representa a nossa casa legislativa por todos os cantos de Minas Gerais. E deixe a palavra aberta para vocês dois, quiser fazer algumas considerações. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, que Deus nos abençoe nessa caminhada, quero aqui cumprimentar o nosso presidente aqui, o deputado Adriano Alvarenga, em nome dele eu cumprimento todos aqui da mesa, mas eu quero falar para vocês, primeiro, parabéns, parabéns pela coragem, pela determinação de estar aqui lutando pelo direito de vocês. E parabéns, é, e parabéns mesmo, é vocês que merecem aplausos. Isso aqui é a casa do povo, essa casa é de vocês. Isso é vocês que têm que vir aqui reivindicar o direito de vocês. É claro que vocês querem a empresa importante na cidade, que vocês querem ela como parceira, mas dignidade humana, e isso não está em preço. Eu acho que quem é pai, quem é mãe, a gente quer o filho da gente protegido, a gente quer ir trabalhar para casa, mas sabendo que a família da gente está segura. Então, isso não tem preço. Então, eu quero aqui parabenizar esse deputado guerreiro que chegou aqui na Assembleia, que é o Adriano, com uma garra muito grande. Eu falo que o Adriano já foi prefeito, ele conhece, não, ele sabe e ele sente o sofrimento do ser humano. Ele conhece, ele sabe da dor do outro. Então, vocês podem ter certeza que tanto eu como o deputado Rodrigo aqui, nós vamos estar junto com vocês nessa caminhada. Eu estou hoje lá na Comissão do Meio Ambiente, nós vamos começar, nós queremos a empresa aqui como parceira, mas dentro da legalidade, que a gente conforto está dentro de casa. Nós vamos já fazer aqui, estou propondo aqui para o Adriano, da gente propor um requerimento, vamos pedir que a Secretaria do Estado do Meio Ambiente venha participar, entregando um relatório mesmo da segurança, dessa segurança para cada um de vocês. E não é só para vocês, não é para todos nós mineiros e nós aqui, porque o que nós somos aqui nessa casa, a gente somos empregados, empregados de vocês, nós somos empregados do povo. Então, pode ter certeza que tanto eu, o Adriano, o Rodrigo, nós estamos juntos nessa caminhada aqui, junto com vocês. Raul Soares, que Deus abençoe a vocês, obrigada por tudo, pode ter certeza que nós estamos juntos. Pessoal, boa tarde. Cumprimento aqui na pessoa do deputado Adriano, deputada Ione, todos os componentes da mesa, toda a população de Raul Soares aqui presente. E eu venho aqui trazer meu apoio, minha solidariedade e o compromisso do nosso mandato. O poder legislativo, ele traz para a gente essa possibilidade de a gente somar esforços. Lá é a base eleitoral do deputado Adriano, nós vamos estar com ele, assim como em demandas da minha região, ele vai estar comigo, deputado Ione, a gente somos esforços. E o que está sendo relatado aqui é justamente uma intervenção num processo de extrativismo, na questão da mineração, que está causando um transtorno para a comunidade. e o que é fundamental é que haja a consonância dos interesses. Porque todo mundo, como foi dito, quer aqui o emprego, quer a riqueza no seu município, mas também quer paz, quer saber que a sua casa não vai ser invadida pela enchente, quer saber que vai ter tranquilidade ali onde ele mora, porque vocês já estavam lá antes da empresa chegar no município. Então, esse respeito precisa acontecer. Então, podem contar aqui com o nosso mandato, assim como a empresa, naquilo que for para o desenvolvimento, ela também pode contar com o nosso mandato, mas é fundamental que haja essa convivência frutífera entre comunidade, desenvolvimento econômico, e com isso toda a população possa ganhar. Muito obrigado a todos, ótima audiência. Passa a palavra agora para Fernando Guimarães da Silva, vice-presidente do movimento SOS Enchete, Raul Soares. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero agradecer aqui o deputado Adriano Varenga por ter abraçado a causa junto conosco, o jurídico da prefeitura de Raul Soares também ajudou bastante, a Câmara dos Vereadores está ajudando a gente muito. E eu quero dizer o seguinte, nós, da comissão SOS Enchete, não vamos desistir. A gente vai continuar lutando para que a gente consiga alcançar o objetivo aí, porque todo mundo que está aqui está cansado de sofrer com essas enchetes repentinas, de madrugada, durante o dia. Então, a gente exige que essa empresa nos trate com respeito. A gente exige que essa empresa venha trazer aí uma segurança maior para nós. Tem aí a ideia que a gente já propôs, deles manterem de três a cinco metros abaixo do nível máximo em período de chuva. Existe essa possibilidade, sabemos que isso pode acontecer, e eu acredito que se eles quiserem, eles podem fazer. Então, não deixar passar batido essa oportunidade e tentar nos ajudar, pelo menos. Eu não tenho muita coisa para falar, não, gente. Pouca coisa, mas é isso aí. Eu acho que os ribeirinhos estão todos empenhados, as pessoas que estão aqui perderam um dia de trabalho, estão se esforçando para poder participar junto com a gente, para que essa empresa nos dê um respeito, ou melhor, nos respeitem, e que a gente saia daqui com alguma coisa garantida, que a gente saia com alguma coisa concreta para que a gente consiga dormir em paz. Beleza? Uma boa tarde a todos aí. Passo a palavra agora para Geraldo Pereira de Mello, presidente da Câmara Municipal de Raul Soares. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento aqui na Câmara em Belo Horizonte, agradecer o deputado Alvarenga e todas as autoridades presentes, meus colegas vereadores, todos os ribeirinhos que estão presentes aqui. É muito importante mais uma audiência pública, mas mais importante se a empresa tomasse uma decisão e resolver o problema dos ribeirinhos, porque é muito difícil, igual hoje, os ribeirinhos, eu tenho certeza e muitos deles levantaram quatro horas da manhã para estar pegando o ônibus e não dormiram essa noite. Está vendo? Muitos não dormiam de ansiedade e estão aqui hoje. Entendeu? Eu sei a dificuldade que foi para eles que estão chegando aqui agora, nesse momento dessa audiência. eu acho que é muito sensibilidade da empresa demorar para tomar uma decisão, porque hoje Raul Soares já não suporta mais essa luta que vem desde 2020 para cá. Todo mundo sabe que se a empresa quiser, é só ela querer mudar a atitude e estar atendendo as reivindicações dos ribeirinhos. mas a gente vai continuar lutando, a Câmara vai continuar junto com os ribeirinhos, pode ter certeza disso, Raul Soares apoia essa luta e a Câmara também continua apoiando. A empresa, eu acho que agora vai ser sensível com nós, vai tomar essa posição para nós, porque não é possível que vai continuar fazendo audiência e eles não tomam a posição. Até agora não tomou, mas eu acredito que hoje se Deus quiser nós vamos sair com uma palavra verdadeira, positiva para Raul Soares. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os ribeirinhos e dizer que Deus acompanha a volta nossa para casa, porque nós precisamos de apoio de Deus também. Sem Ele nós não somos nada. Muito obrigado a todos. Pode falar. Então, mas eu acho que a empresa vai sensibilizar com nós, pode ter certeza disso. Eu estou acreditando nisso hoje, que eles vão ter uma resposta positiva para nós. E vocês podem contar comigo e nós estamos juntos à Câmara de Vereadores. Uma boa tarde a todos, agradecer o deputado, o pessoal da Helera, e nós estamos juntos. Está bom? Muito obrigado. Passa a palavra agora para o senhor vereador Edson Elias da Silva Júnior. Vá lá, Berigó. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve porque eu sou muito ruim com o microfone. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui, por essa causa aí, que só quem passou por aquele momento ali sabe o transtorno que foi, as perdas, tanto emocional como material. E uma coisa que eu aprendi através da palavra de Deus, justamente com o pequeno Davi, é que quando o problema é grande, fica mais fácil de acertar ele. Mas isso somente com a presença de Deus também. Gostaria de agradecer também ao nosso deputado, Adriano Avarenga, que está empenhado nessa situação também, a todos os ribeirinhos aqui, ao pessoal do MAB também, de Raul Soares, à Câmara de Vereadores de Raul Soares também. É só isso, gente. Deus abençoe a todos nós aí e que ocorra tudo bem, tudo certo. Passa a palavra agora para o senhor vereador Leonardo Pereira. Boa tarde a todos. Na pessoa da dona Vera aqui, estendo uma boa tarde a todos os ribeirinhos presentes aqui. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na Casa do Legislativo falando em nome do povo Raul Soares, e em especial hoje nossos ribeirinhos, ribeirinhos que estão aqui, todos traumatizados nessa enchente de 2020. Então, queria agradecer o deputado estadual Adriano Avarenga por ter trago essa demanda para aqui, para essa Casa, para estar junto com a gente. É o que eu sempre tenho falado, essa é a importância de a gente ter um deputado do lado da gente, um cara que conhece nossos anseios, nossos problemas, por quê? Porque ele está do nosso lado, está pertinho, está fácil da gente ir lá reivindicar dele, cobrar dele, e ele nos ouvir. Então, o Adriano, desde o início que a gente procurou ele, sempre deu atenção especial, igual ele falou, o Adriano também é um ribeirinho e sabe, e passou por isso também, e conhece o nosso Raul Soares, é gente da gente, é fruto do nosso fruto, então, agradecer, deputado. E queria falar aqui, aproveitando a oportunidade, já tivemos três audiências públicas no nosso município, três na qual o nosso prefeito não participou até hoje, três na qual chegou um assessor de comunicação do nosso prefeito lá e falou que o prefeito é casado com a cidade, Raul Soares. Então, cara, está traindo, está traindo, está traindo a família dele. Está traindo, porque nenhuma dessas três audiências públicas veio aqui, não veio aqui para estar de frente do seu povo, para estar do lado a lado com o seu povo, para estar ouvindo a sua reivindicação, a sua cobrança. Isso aí, para mim, é vergonhoso. Aí vão falar, ajudou no transporte para vir para cá, isso é o mínimo, gente, isso é o mínimo que tem que ser feito com um orçamento hoje que nós, vereadores da casa, aprovamos lá um orçamento de 137 milhões de reais se o cara não puder arcar com as despesas do transporte para vir aqui, pelo amor de Deus, pode largar para um lado. Então, agradecer, deputado, mais uma vez, e quero dizer, eu sim, o Juninho Iberigó sim, os vereadores aqui, presentes aqui sim, são vereadores do povo, vereadores que querem o melhor para o povo, que ouvem as suas demandas, as suas reivindicações, nós sim, somos vereadores do povo. Eu tenho coragem de bater no peito e falar que estou com vocês, eu tenho coragem, porque eu estou aqui em Deus do início. É triste, triste ouvir, mas... É o... Então, é, gente, queria aqui, mais uma vez, falar com a empresa, agradecer ao Lucas, mais uma vez, pela presença, falei com ele na primeira vez, onde a gente fez uma chamada, conferência com ele lá, conversamos, sou muito educado com a minha pessoa, com os vereadores que estavam lá presentes, então, agradecer ao Lucas e dizer, Lucas, que os nossos ribeirinhos, é aquilo que falei em Raul Soares e vou tornar a falar, que os nossos ribeirinhos querem o mínimo de vocês nesse momento, o mínimo, cara, que trabalhe com o nível da água no período chuvoso mais baixo, de 3 a 5 metros mais baixo, é isso que os nossos ribeirinhos querem nesse momento, é isso que os nossos ribeirinhos, os nossos ribeirinhos, hoje, estão traumatizados, hoje, começa o período chuvoso, a gente fica com a cabeça lá em cima, preocupado, fica toda hora levantando para ver como é que está o nível da água e, cara, não tem sossego, a dona Vera falou a palavra, eu estive na casa da dona Vera, começou o período chuvoso desse último ano, eu sempre ligo para a dona Vera, sou Geraldo, que eu chamo até de meu pai e minha mãe, sempre ligo, dona Vera, só preciso de alguma coisa aí, Léo, só, meu filho, se é qualquer coisa, eu te ligo aí, porque eu estou sem dormir, então, esse é o clamor da população, que a população fala com a gente, que no período da chuva, fica aterrorizado, então, assim, é trabalhar com esse nível mais baixo, de 3 a 5 metros, é dar mais atenção, eu acho que nós estávamos até falando, conversando com a Nathalie, hoje mais cedo um pouco, sobre alguns tratamentos psicológicos que têm que ser feitos com algumas pessoas que até hoje estão traumatizadas com essa, com a enchente, até hoje as pessoas estão traumatizadas com essa enchente de 2020, então, vem aqui, em nome do povo Raul Soarense, em nome dos nossos ribeirinhos, lutar pelo seu direito, e quero aqui deixar o meu mandato de vereador à disposição de vocês, estou junto de vocês para o que der e vier, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês, como foi falado aqui, a gente nem dormiu direito, pensando nessa audiência, em vir para cá, em expor a nossa reivindicação, porque isso é a primeira vez que aconteceu, ninguém nunca trouxe demanda para cá, para essa Assembleia, então, temos que muito agradecer o deputado por nos ouvir, ouvir os nossos anseios, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro nesse momento, não estou aqui para falar mal da represa, mas queria sim pedir a vocês, encarecidamente, dê mais atenção aos nossos ribeirinhos, é aquilo que eu falei depois da reunião, fazer um meio de comunicação de vocês com os ribeirinhos, porque talvez a comunicação sua com a administração não está chegando, ninguém precisa realmente chegar, que é nos ribeirinhos, aquilo que eu falei, a informação que passa para eles, eu consigo tirar pela internet, eu consigo tirar, ah, aqui vai chover, está aí o relato, e não é eu que estou, conheço, Monte Nova. Então, não é o vereador Léo Pereira que está falando, quem está falando é o povo, quem está falando é os ribeirinhos, que são os atingidos, é os que precisam do apoio, é os que precisam do nosso abraço, que precisam de atenção. Então, é isso, Lucas, é isso que falo, que peço você, mais uma vez, encarecidamente, que dê mais atenção, que faça um meio de comunicação de vocês, empresa, com os ribeirinhos, para que possamos ter dias melhores em Raul Soares, para que possamos viver em paz. Raul Soares é uma cidade linda, maravilhosa, gostosa de se viver. Eu falo que morei dez anos longe de Raul Soares e eu não conheço o meu vizinho, não conhecia o meu vizinho, senhor Geraldo, não conhecia o meu vizinho, porque o pessoal de fora não cumprimenta. E a gente, Raul Soares, a gente anda para a rua fora, conhece todo mundo. É prazeroso passar perto das pessoas, ir na casa das pessoas e cumprimentar, almoçar, bater papo, tomar cafezinho da tarde, tomar café da manhã. Nossa Raul Soares é isso aí. Então, é o que eu peço para vocês, um pouco mais de respeito para a nossa população, para os nossos ribeirinhos, para o nosso povo raulsoarense. No mais, mais uma vez aqui, agradecer o deputado e a empresa aqui presente e a todos vocês aqui. Muito obrigado. Pessoal, antes da sequência aos nossos trabalhos, quero registrar a presença dessa grande parlamentar, Alê Portela, pessoa que chegou nessa casa para somar, que tem um grande respeito, grande consideração, foi votada no nosso município de Raul Soares, sua família faz parte da história de nós, mineiros e mineiras, e ela não poderia deixar de estar aqui nesse momento com a gente, apoiando os ribeirinhos, apoiando junto o nosso município de Raul Soares, e ela vai dar uma palavra amiga de fortalecimento para todos nós. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso querido amigo, honrado colega, Adriana Alvarenga, e também a minha amiga que eu fiz aqui nessa casa, Ione Pinheiro, uma mulher guerreira. E é uma responsabilidade e uma honra estar aqui ao lado dessas duas personalidades da política que têm mostrado muito mais do que vontade política na atuação dos problemas do município, mas também ação política que é preciso ter. E eu estou aqui essa tarde para dizer que estou junto com vocês nessa causa, estou aqui para somar, estou aqui representando também a Comissão de Assuntos Municipais, precisamos levar, Adriano, esse assunto para a Comissão de Assuntos Municipais também, para que possa ser debatido lá. Nós sabemos que quando nós falamos de comunidades, principalmente da questão da comunidade ribeirinha, nós estamos falando da economia da cidade, nós estamos falando da parte social da cidade, então estamos falando também, presidente, de garantir a segurança daquelas pessoas que lhe residem e fazer valer o que está na Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da garantia da moradia também. Isso precisa ser discutido, Ione, de maneira intersetorial. E isso é uma responsabilidade não somente do Legislativo que está aqui, mas é preciso discutir isso no Executivo Municipal, no Executivo Estadual, em todas as esferas. É preciso que a gente possa acionar Ministério Público, Tribunal de Justiça para estar engajado nessa pauta, porque nós sabemos que aqui, nós unidos, fazemos vozes, muita voz, mas que nós precisamos, para além disso, fazer com que essa reunião daqui hoje trace objetivos que sejam concretos e que ações efetivas podem ser realizadas através de reuniões como essa. Por isso, meu amigo, parabéns pela iniciativa. Sou amiga do município de Raul Soares, quero ser um braço apoiador, um braço aqui de ajuda. Podem contar comigo, não somente nessa comissão, mas em demais comissões na casa. Estamos aqui sempre para poder apoiar e para poder lutar a causa do mineiro, que é a causa que importa. O que importa aqui no trabalho da Assembleia é trabalhar por uma sociedade mineira justa e democrática. Conte comigo, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe e o trabalho de vocês. Passa a palavra, nesse momento, para o excelentíssimo vereador Luiz Henrique Chola. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui nessa casa, nessa Assembleia Legislativa. Obrigado, meu Deus, porque é uma oportunidade única. é a primeira vez que eu me falo aqui nessa casa, diante do microfone, por essa liberdade do Adriano Alvarenga, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, conheci e também vejo o trabalho sério e digno desse homem, um homem de fé, um homem de coração aberto para as pessoas, indiferente do poder aquisitivo, que, graças a Deus, eu falo sempre, é uma pessoa bem-sucedida, mas ele não olha o poder, ele olha a situação das pessoas, ele gosta de trabalhar com as pessoas, isso é muito importante. Muitas vezes, nós temos que largar o nosso poder para um lado e preocupar com o ser humano, porque daqui nós não vamos levar nada. Agradecer também a presença aí dos meus companheiros, aí vereadores, que nós sabemos essa luta, essa batalha, agradecer também ao advogado José Luiz Barbosa, ele já foi um policial em Raul Soares, hoje ele é um policial aposentado, mas hoje ele é um advogado, e eu lembro quando ele trabalhava em Raul Soares, um trabalho sério, muitas vezes ele conversou comigo na farda, nós temos também aí o vereador nosso aí, Emerson, é um policial também aposentado, é sargento Emerson, vereador. Aí também quero parabenizar também aos deputados aí, as deputadas aí que estão junto com você, Adriano, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho dentro dessa casa, representando não só Raul Soares, mas o Estado de Minas Gerais. e agradecer na presença da Cida, parecida, esposa do Luciano, eu quero agradecer os demais, aí Ribeirinha que marcou presença aqui, e dizer para vocês, é uma luta árdua, Deus não dá um fardo para quem não aguenta carregar, Deus observa o coração de cada um que está dentro dessa casa, muitas vezes estamos aqui pelo poder, preocupado com o poder, em defender o poder, eu disse no começo, não vamos levar nada. Existe esse tribunal aqui agora que está sendo dialogado diante de uma empresa, umas pessoas numa situação menos favorecida um pouquinho, não dizer pelo poder, tem pessoas, às vezes a gente acha que ele é menos favorecido, mas na fé ele é muito grande, às vezes ele não tem aquele poder enorme, mas ele tem uma fé tão grande que Deus está colado nele. Eu digo hoje aqui, igual o doutor Zé Luiz falou, essa audiência nessa casa, através aí do Adriano, que abraçou essa causa e trouxe para aqui. É difícil? É. Mas temos condições de vencer. Primeira coisa, coloca Deus em primeiro lugar, que Deus fala, não caia uma folha de uma ave, sendo que eu não quero. então nós temos que acreditar nisso. Hoje tem a empresa, tem as suas lideranças, tem os seus empresários, tem os seus advogados, tem os seus diretores, mas também tem os ribeirinhos, tem a humildade, tem a simplicidade e tem a sua liderança, na medida do possível. É igual um falou, quando a empresa chegou dentro de Raul Soares, já existiam os ribeirinhos. Eu vou dizer um pequeno exemplo, eu passei por três enchentes, uma na assistência social de 2000, quando o Homero Ribeiro entrou na prefeitura, em 2001, 2002, eu estava na assistência social. Deu um enchente em Raul Soares, mas não dessa forma. As nossas enchentes que nós tínhamos, não destruíam quintal, as nossas enchentes que nós tínhamos, não jogavam as casas no chão, as nossas enchentes que nós tínhamos, não carregavam as casas, ela vinha, mas ela ia embora. Hoje você chega na Vila Parente, dá tristeza de olhar ali para baixo, para a Vila Parente. O quintal que às vezes eu entrava, ia lá na Beirada do Rio, andava uns 20 metros para chegar na Beira do Rio, não tem mais, está na porta da cozinha, acabou. Tudo bem, a empresa precisava de energia, a empresa ressassou o terreno que comprou lá, não sei por qual motivo, quem liberou, não sei, só que tem que eu ache assim, gente, primeiramente o ser humano, por exemplo, Raul Soares não usa aquela luz de lá, tudo bem, fala assim, mas Raul Soares, hoje você pode olhar, a energia nossa não vem daquela empresa, segundo que eu, não tenho certeza, segundo que eu sei, ela vai embora, quer dizer, está tirando o lucro, vai embora, e Raul Soares fica com o resto. Então, o que eu quero dizer aqui, é igual o doutor José Luiz falou aí, o Adriano também falou, nós estamos aqui para resolver uma causa, sem brigas, sem problemas, sem manchas, sem denúncia de nada, vamos aqui tentar entrar em um diálogo, porque aqui trata de vidas, vidas. Por exemplo, um rapaz fez um investimento na Vila Parente, hoje ele está vendendo a casa dele por 130 mil, vai lá para vocês verem que casa que ele está vendendo, e ele não está achando alguém para comprar. Perdeu o valor a casa dele. Ele investiu tanto na casa dele que ele gostava da Vila Parente, assim como Vila Barbosa, assim como Vila Esperança, assim como Rua de Ubar, Rua Bom Jesus. Essas enchentes que eu passei, gente, eu entrei no meio da água, tem gente da Vila Barbosa que pode simular, a Paristeira está ali da Vila Barbosa, eu levava lá a água para o pessoal, a Rosa está aí, a Lena está ali, a Irene está aí, eu levava a água para eles, a esposa do falecido Adilson, a Nora dela lá, que hoje ela está viúva. Então, são coisas, gente, que eu penso assim, não, desculpe, ela é Nora de você, não, ela é Nora da Lena, não é? Isto. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, vamos lutar, vamos lutar por uma causa boa, espero que a empresa, num bom sentido, traz uma solução bacana, olha para você ver o rosto dessa gente, eu sei que você não mora em Raul Soares, a sua missão é lá, não sei qual é o estado que você mora, mas você hoje trabalha para a empresa, você tem o seu salário, graças a Deus, no fim do mês, seu dinheiro está na conta, mas o ribeirinho aqui, ele não sabe nem o valor do seu salário, isso aqui para nós também, nós não estamos querendo saber a respeito do salário, nós estamos querendo defender, é um direito, é um direito deles, é um direito deles, por quê? Eles não têm, por exemplo, só para ir finalizando a minha palavra aqui, gente, espera só um pouquinho, olha, o que acontece? Esse pessoal que está aqui, muitos deles aqui, eu já entrei na casa deles, tiraram mudança, eu era encarregado na assistência social de 2000 a 2004, no governo, aí depois entrei no outro governo de 2016, 2020, de encarregar de novo na assistência social, aí que eu vi o problema, barro, esse rapaz está na ponta lá, que é vereador, o Leonardo, esse rapaz estava todo manhado de barro, rapando barro com enxada, na rua Bom Jesus, Vila Barbosa, Rua de Barro, maior tristeza, gente, maior tristeza, eu entendo, tudo bem, deu ajuda, com cesta básica para distribuir, deu água, mandou entregar, mas é igual, não é o suficiente, por exemplo, se tem a água lá, abaixa um pouquinho a água, abaixa a água, gente, a partir de agora, a água vai estar a esse nível, eu, no meu ponto de vista, para finalizar a minha conversa, no meu ponto de vista, se eu fosse a empresa, no dia que aconteceu a tragédia, sabe o que eu fazia? Eu somava, quantas casas que são, vai lá e faz uma vistoria para mim, quantas casas que são, qual o valor, não, eu vou dar um milhão e tanto, ou dois milhões, para ressassar isso assim, assim, aí a pessoa que tivesse o lote, não, eu não vou morar aqui mais não, ele me deu um dinheiro, eu posso comprar um lote lá na Vila Barbosa para mim, ou lá no Morro das Pedras, mas hoje vai sair como? Tem casa lá que está fechada, a pessoa está morando, e o outro, ouça tão interditado, que a Defesa Civil falou que não pode voltar para ela, e aquela ali mesmo, que falou que está interditada, ela não tem condições de arrumar a casa dela. Então, desculpa da maneira da gente falar aqui, porque a gente não veio aqui para agredir vocês, não, nós viemos aqui num diálogo, num bom senso, que nós começamos lá em Raul Soares, e o Adriano Alvarenga, aqui, junto com os colegas aí, com o doutor, doutor José Luiz Barbosa, e a equipe Ribeirinha, e nós da Câmara, conseguimos chegar até essa casa para estar discutindo dentro aqui do espaço maior. Qual que é esse espaço? Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Daqui agora, nós temos que sair com a solução daqui, entendeu? uma solução que deixa os ribeirinhos voltar para casa, que se Deus quiser, nós vamos chegar em casa, que amanhã também nós temos reunião na Câmara amanhã, nós vereadores temos reunião amanhã a partir das 18 horas, inclusive até os ribeirinhos amanhã estão convidados para reunião na Câmara, para nós voltar para casa com alegria. Está bom, gente? Espero que os ribeirinhos que vieram aqui, que Deus abençoe vocês, ilumine, que nós viemos num carro separado, vocês vão voltar de ônibus, que Divino Espírito Santo vai iluminar, que vocês vão chegar tudo em casa, são e salvo, do jeito que vocês vieram. E, Adriano, para finalizar, muito obrigado, sei da sua luta, o seu pai falou dentro de uma casa um dia com a pessoa, nós estávamos até em casa, ele disse assim, na hora que conversou com a pessoa ele disse assim, esse é meu filho Adriano, você pode botar fé nele que é uma pessoa de responsabilidade e eu boto a minha mão no fogo para ele a qualquer hora. Seu pai te defendeu sendo uma casa. Está bom? muito obrigado e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Obrigado, obrigado, Luiz Henrique Chola. Está vendo, Lucas, que show de democracia que estamos tendo aqui hoje, que show de sensatez. Quero parabenizar todos vocês, ribeirinhos, pela educação, pela forma correta de resolver as situações, todos os vereadores que falaram, os representantes da SES Enchente, os nossos novos deputados, santo a deputada de Oni Pinheiro, Alê Portela, Rodrigo Lopes, e é isso que queremos, pessoal. Nós queremos, Lucas, não é vincar, crucificar vocês, nós queremos soluções efetivas que vai resolver, de fato, essa situação. Nós sabemos que além da questão emocional que todos nós passamos, quando acontece a cheia dos nossos municípios, como eu falo que tem orgulho de ser ribeirinho, tem a desvalorização também dos nossos imóveis, tem a incerteza das nossas famílias, se será que eu volto e vai acontecer de novo, de será eu vou arrumar minha casa novamente, eu acabei de comprar isso ano passado, vou ter que comprar tudo de novo. Então, além da questão emocional, tem a questão financeira, vocês podem ter certeza que nós vamos juntos com a empresa, nós vamos queremos ficar de forma nenhuma longe da empresa, nós queremos é ficar ao lado de vocês, para que ao lado de vocês nós construímos a solução certa, da forma inteligente e correta. Vamos colocar essa reunião, o Ministério Público a par dessa reunião, essa ata vai ser registrada e vai ser encaminhada para o Ministério Público do município de Raul Soares, nós vamos procurar todos os direitos possíveis e impossíveis para valer, sim, de fato, a voz e a ver dos ribeirinhos. aqui não tem ninguém querendo dinheiro, aqui não tem ninguém com oportunismo, aqui todos estão querendo viver na sua casa em paz, no seu lar com decência, para continuar criando a sua família, seus filhos e dando sequência na sua vida. Passa agora a palavra para o vereador Emerson Ferreira de Souza. Boa tarde a todos. Se destaca aí, meu irmão. Meu nome é Emerson de Souza, vereador de Raul Soares, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Raul Soares. Cumprimento o excelentíssimo senhor Adriano Varenga, em nome e cumprimento dos deputados aqui presentes. Cumprimento o advogado Lucas, em nome dos funcionários e da comitiva da Heleira. Cumprimento o meu amigo Xola, em nome dos vereadores aqui presentes. Cumprimento a senhora Rosa, em nome dos ribeirinhos aqui presentes. Boa tarde a todos vocês. Meus amigos, durante muito tempo, eu convivi na posição de militar nos problemas de enchente em Raul Soares. Nessa última, foi aquela situação alarmante que eu vivi todos os momentos dessa enchente, ajudando as pessoas. Tenho propriedade para falar da agonia, da tristeza de cada um do que nós passamos. E, graças a Deus, salvamos uma vida na Vila Barbosa que a água estava levando. Estive pronto e ajudei aquele cidadão. por isso, nós não tivemos nenhuma perda de vida nessa inundação que houve. Eu entendo a situação da empresa aonde ela foi colocada na nossa cidade para gerar energia e ter o seu lucro. mas nós vivemos há mais tempo embaixo dessa represa. Mas em toda negociação que existe, existe a perda de um lado e a perda do outro. Quando você vai fazer negociação compra de alguma coisa, tem o lucro e tem a perda. Nós perdemos financeiramente, como foi colocado, nós perdemos valores de casa, locais onde as pessoas nem querem ir. Tivemos os problemas de perdas de dentro da nossa casa. Mas isso tudo nós estamos relevando. Porque nós estamos precisando hoje de tranquilidade para poder dormir e dormir tranquilo. Porque quando eu estava de serviço, Rosa ajudou, nós ajudávamos a tomar conta do Rio e outras pessoas que vão lembrar do que eu estou falando. Quantas vezes fica vigiando, se está subindo, se está levantando, se está descendo. então, hoje, nós não estamos aqui lutando e pedindo indenização, porque isso já está na justiça. Essa parte de indenização está na justiça. Mas nós sabemos também, que eu quero dizer, do outro lado, também vai ter que existir a perda. Qual vai ser a perda? A perda porque, eu quero dizer o seguinte, qual que é o nosso objetivo nessa reunião? Nosso objetivo, que foi pedido na outra audiência, que realmente funcionasse com os limites melhores possíveis para dar tranquilidade para o nosso povo. É isso que nós precisamos. nós não estamos preocupados com recurso financeiro, porque isso está na justiça. Mas nós estamos querendo, sim, ter tranquilidade para dormir, porque várias pessoas hoje, depois dessa inundação que houve, têm problema psicológico. Nós temos um grupo hoje, deputado, de 256 pessoas em um grupo. Não pode ver uma nuvem escura, que já está todo mundo alarmando, tomando conta de rio. Nós estamos querendo simplesmente sossego, é o mínimo que nós estamos pedindo. Isso está dentro dos direitos humanos. No mais, eu agradeço. Então, pessoal, antes de eu agradecer, eu tenho certeza que a empresa, Lera, vai nos ouvir. Pessoal, é bacana, vai levar à administração. Nós precisamos, Lucas, de resultado. Só isso, vamos diminuir o nível da água. Nós tivemos perda patrimonial, a cidade teve perda patrimonial, que a empresa também tem perda nos seus lucros. É só isso que nós queremos. Nós queremos, eu quero deixar o seguinte, nós queremos, ou seja, essa perda que eu digo, é o que nós estamos pedindo, no momento de chuva, que a empresa trabalhe numa margem de segurança, que dê tranquilidade ao meu povo. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra agora para o doutor Moisés Noronha, representante da prefeitura. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a senhora Cristina. Através dela, cumprimento todos os presentes. De forma rápida, a gente queria, em nome do município de Raul Soares, só falar que, primeiramente, o município está do lado dos ribeirinhos. Nós assumimos, em janeiro de 2021, exatamente um ano após esse grande desastre que, até hoje, machuca todos nós. Infelizmente, antigamente, não existia um diálogo com a Brookfield. E, assim que o doutor Américo assumiu, ele procurou a empresa, e hoje a gente consegue um diálogo com eles. E, através desse diálogo, nós já conseguimos que o nível máximo da represa nos tempos de chuva ficasse um metro e meio abaixo. É o que tem sido feito. Mas a luta não é só essa. A gente quer falar para vocês que nós estamos do lado de vocês, vocês podem contar com a gente. A prefeitura está de portas abertas, assim como Cristina, Geraldo, estiveram lá, foram recebidos. Da mesma forma, qualquer um que precisar, podem ir lá, estaremos de portas abertas. para finalizar, a gente só quer dizer que estamos com vocês e, se Deus quiser, vamos sair daqui com boas notícias. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o senhor Lucas da Grota de Souza, diretor jurídico da Brookfields. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar inicialmente a mesa que faço na pessoa do deputado Adriano Alvarenga. Queria cumprimentar ainda as demais autoridades que estão compondo aqui esse encontro, em especial a deputada Ione, a deputada Ale Portela e o deputado Rodrigo Lopes. Cumprimento ainda todos os ribeirinhos que estão aqui, o time da Lera. Assim, ouvir todos os comentários, todas as falas que antecederam o nosso momento de dizer. A empresa reafirma o absoluto compromisso que ela tem com o diálogo de todos vocês, com todos vocês, de maneira irrestrita. O que, na nossa visão, é importante ressaltar, e algumas das vezes, vocês me desculpem, minha memória é uma das melhores. Algumas pessoas citaram isso aqui, eu não vou saber rastrar quem foi. Mas alguém falou assim, olha, as coisas que vocês fazem não chegam à população. Então, eu acho que valeria a pena a gente passar rapidamente aqui com apoio. Hoje eu tenho aqui o Guilherme Mendonça, alguns de vocês conheceram na audiência pública de Raul Soares, ele é nosso gerente regional de operações. Eu acho que vale a pena a gente passar aqui e bater um papo rápido para vocês entenderem de onde a gente começa a conversa de hoje. Ou seja, o que a empresa faz? Porque se a gente faz e isso não chega a vocês, talvez essa seja a melhor oportunidade que a gente tem de mostrar o que é feito. Eu vejo... Desculpa. Eu vejo que alguns de vocês estão dizendo, olha, cestas básicas não é o suficiente. Acho que foi o Lócio que falou. De fato, ninguém nunca disse isso. A gente fez isso num momento de solidariedade. A gente entende a seriedade do que aconteceu. Todas as pessoas que nos procuraram tiveram, pelo menos posso dizer por mim, eu, Lucas, conversei com o Léo, conversei com o Emerson, conversei com várias, várias pessoas sempre repetindo a mesma mensagem. Olha, a gente vai entender, a gente vai conversar. Pelo que eu entendi, a discussão central de hoje é sobre de que maneira, parece que o pedido central é de que maneira a gente pode adotar uma série de posturas no reservatório de maneira a dar mais tranquilidade à população. Então, assim, o que eu sugeriria? Eu vou pedir o Guilherme para fazer uma apresentação. eu peço a vocês que muitas vezes vão falar assim, não, eu já sei isso, eu peço que vocês dediquem, porque depois a gente vai conversar com base nisso. E essa apresentação, que já estava pronta, ela vai mostrar para vocês que muito do que a gente propõe está alinhado com o que vocês estão pedindo. Então, na nossa percepção, é uma falha de comunicação pura e simples. a empresa não está aqui para dizer, olha, não vou fazer nada porque eu não quero. Tudo que a gente pode ou não pode fazer tem um racional. Então, eu queria pedir para passar a palavra para o Guilherme Mendonça, para que ele possa discorrer um pouquinho sobre... Falar. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, à mesa aí, figura do excelentíssimo deputado Adriano Alvarenga, a toda mesa, aos vereadores e às associações. A gente vem aqui muito respeitosamente, conversar com vocês, mostrar para vocês em busca desse entendimento que o Lucas acabou de colocar e que é a ânsia. Bom, algumas pessoas já falaram que, ultimamente, a empresa tem estado mais aberta a esse diálogo. Então, a gente está buscando isso, senhor deputado, e aqui a comunidade. Mas, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, a gente tem, acho que tempo limitado, eu chamo Guilherme Mendonça, como o Lucas falou, eu sou responsável por algumas usinas aqui da Zona da Mata, eu, inclusive, moro na Zona da Mata, moro em uma cidade chamada Cataguase, nosso nobre vereador ali, tem parentes lá, então, é uma cidade que eu falei na última reunião, é muito similar a Raul Soares, uma cidade, como o senhor Zé Luiz falou, cresceu em volta do Rio, então, a gente também lá é assolado por essas cheias enchentes aí. inclusive, em 2020... Eu acho que você me soltar a gente me soltar Olha, eu estou aqui me posicionando que eu me solidarizo com vocês, por eu morar em uma cidade muito similar à de vocês. Em 2020, inclusive, em 2020, então, em 2020, achei que atingiu o Raul Soares, ela atingiu Minas Gerais, em torno de 200 cidades. A Taguazes, ela foi atingida três vezes, janeiro, fevereiro e março. Moro próximo da cidade, próximo da água da área lagada. Não, eu não. Eu não perdi, mas tem muitos amigos que sim. Não, eu tenho, porque eu tenho muitos amigos que sim. E perder tudo que você está lá no período que o outro que não está ouvindo a marca. Eu entendo, entendo a sua posição. Vamos aqui para a apresentação, para mostrar aqui para todos vocês. Ô, pessoal, só um minutinho. Vamos deixar cada um ir falando, só para não embolar a reunião, todos vocês vão ter oportunidades de estar falando, pode ficar tranquilo, nós não estamos com pressa da audiência acabar rápido, nós queremos que resolva essa situação. então todos vocês que estão aqui vão ter o direito de falar, vamos deixar ele agora, deve ter a oportunidade de se explicar, até para a gente saber qual vai ser o postulamento nosso. Então pode ficar tranquilo, a audiência, a nossa audiência, vai a audiência democrática, todos vão ter o direito da fala, mas ao final nós vamos ter que também buscar a solução que todos os nos primeiros precisam. Qual a palavra, amigo? Obrigado. Mas vocês vão ter oportunidade de falar, é só na hora que... Tem cinco. Fio d'água. Fio d'água. Fio d'água. Eu vou apresentar para vocês. Bom, eu vou explicar melhor aqui, senhor deputado. Meu amor, mas agora você está na casa do povo, você vai ter o direito de falar, de se expressar, de se questionar, pode ficar tranquila. Aqui vocês têm voz, tem vez. Pessoal, pode ter certeza, nós não trouxemos vocês até aqui para não dar o direito da fala de vocês, vocês podem ter certeza, todo o nosso respeito, a casa legislativa é a casa do povo, só que diante da audiência nós temos que dar oportunidade para cada um falar. Dá sequência, meu irmão. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos lá, vou ser bem breve aqui. Vou ser bem breve aqui. E aqui eu gostaria de explicar como é que funciona aqui a nossa usina. A nossa usina é uma PCH, ela opera com pequenos reservatórios, normalmente as PCHs, e é uma PCH fio d'água. A fio d'água é o conceito da vazão que chega é a vazão que passa. Esse é o conceito fio d'água. Uma comparação que muitas pessoas têm preocupação com barragens, é uma barragem de uma PCH de uma barragem de uma mineração. O deputado, aqui há pouco, citou sobre isso. e o que acontece? Uma barragem de uma PCH, ela é um ativo do empreendimento, enquanto uma barragem de uma mineração é um passivo. Então, a gente tem que cuidar das nossas barragens da melhor forma possível para que a gente consiga fazer a geração e operar com segurança. Por favor. E aqui que é o ponto muito importante que a gente tem aqui, para ficar bem claro aí, a relação à segurança de barragem, que é a nossa atuação, o que nós fazemos hoje em nível de operações dentro das nossas usinas, e em relação a enchentes, e qual o suporte que nós damos à enchente. Porque não existe ali uma relação direta da enchente com a segurança da barragem. A enchente, ela foge ao controle, ela foge ao controle da usina devido às condições climáticas, às condições de grandes precipitações e vazões. Por favor. Bom, pessoal. As ações que a gente adota como empresa, a gente criou uma área exclusiva de segurança de barragem, que ela foca em manter a segurança do empreendimento da melhor forma possível. nós temos um centro de monitoramento, no qual o nosso gerente está até aqui, depois ele vai fazer uma fala, que fica 24 horas por sete dias na semana fazendo o acompanhamento dessa usina. Então, a gente vê em tempo real tudo o que está acontecendo na usina. Nós temos uma equipe local, que inclusive moram ali na cidade, moram ali em Raul Soares, que ficam nessa usina fazendo acompanhamento local, fazendo a manutenção, buscando ali a melhor performance e a melhor segurança operacional dos equipamentos. No período de chuva, que é uma grande preocupação, nós trabalhamos com turno. Então, a gente tem gente o dia inteiro na usina, da parte da manhã até a noite, para a gente ter uma segurança ali na operação da usina. E ali que a comporta, que é uma preocupação nossa de operação, que a comporta tem que funcionar para a gente manter os níveis da barragem, a gente tem vários sistemas de redundância. Então, é um sistema basicamente infalível, a gente sempre consegue operá-las. Quer falar? Por favor. Temos algumas outras situações ali, a gente tem, nesse período, a gente contrata telefones satelitais, porque se tiver algum problema de tempestade, derrubar nossa linha de comunicação, então, de qualquer forma, a gente consegue falar na usina. Então, é um serviço extra que a gente tem. A gente faz inspeções nas barragens, pessoal, mensalmente, anualmente, pelo nosso time, pelo nosso time de operações. Ora pela usina, ora pelo time de especialistas de engenharia que ficam no Rio. Nós também fazemos inspeções a cada cinco anos na barragem por entidades externas para comprovar, para comprovar que a nossa barragem é totalmente segura. Pessoal, vamos montar só um pouquinho de paciência para essa atenção na apresentação dele, que aí fica até mais fácil depois de nós fazer o nosso questionamento, as nossas conclusões. Vamos deixar a apresentação, porque depois vamos dar desculpa que apresentou e nós não prestamos atenção. Sabe como é que essa turma é, Bom, vamos lá. Nós desenvolvemos todo o plano de ação de emergência de barragens, que é o PAI, foi elaborado por empreendimento, nós temos os funcionários treinados, onde nós distribuímos as placas nas cidades, temos o sistema sonoro e fizemos o simulado lá com a população. Nós entregamos esse PAI para a prefeitura e para a defesa civil, nós fizemos os simulados desse PAI, tanto interno quanto externo, e a gente implementou esse PAI juntamente com a defesa civil do município. O próximo slide a gente vai explicar um pouco mais, mas ali também a gente está com desenvolvimento de um novo sistema, sistema de alerta, se tiver algum problema na barragem, todos vocês, moradores, vão receber um informativo num celular que vocês podem cadastrar, informando se tiver algum problema na barragem, que a gente trabalha para que não tenha nenhum problema na barragem, mas, por um acaso, tiver a vir a ter, vocês vão ser comunicados. Mas, como eu disse, a barragem, a gente trabalha para não deixá-la ter problema algum, nenhum risco de rompimento. Aqui é um painel público, pessoal, que fica no site da ANEL, qualquer pessoa pode consultar, que mostra aí como a nossa barragem está segura. Nossa barragem está nos níveis de segurança mais altos possíveis. Nós temos nosso plano de segurança de barragem, nosso pai elaborado, inspeção regular, inspeção especial não tem, porque inspeção especial normalmente é quando tem algum evento fora do normal e não aconteceu nessa barragem até hoje. Eu estou falando que João Camilo Pena. Está interligado o debate que envolve a João Camilo Pena e a Túlio Cordeiro de Mello, que você sabe que são duas barragas que têm conexão. Os lagos são interligados. E nós tivemos um incidente, é isso que eu quero saber. Nós tivemos um incidente em 2020 na barragem do Granada. Vocês alegaram na época que foi um rompimento de talude. E houve uma movimentação de máquinas pesadas, de caminhões, muitos caminhões de concreto, e nós até hoje não sabemos. Inclusive, está registrado no boletim de ocorrência, eu falei isso na última audiência, a Polícia Ambiental foi proibida de entrar para fazer a inspeção. Então, eu gostaria de saber se houve um incidente, que nível que ele foi, se ele foi comunicado aos órgãos competentes e foi feita essa inspeção especial, porque houve em tese, em tese, certo? um início de rompimento daquela estrutura. Pela ordem aqui, Zé, eu tenho uma liberdade de responder. Vamos lá. Sobre essa história da polícia, logo depois que a gente conversou, a gente apurou. Eu tenho, posso disponibilizar publicamente, as fotos da polícia vistoriando o empreendimento. Isso realmente é algo que a gente disse na audiência e nos causava profunda surpresa. Eu realmente não sei onde está isso ou por que estaria, mas eu tenho as fotos para provar. Acho que isso não vai ser matéria... Eu estou dizendo que está registrado um boletim de ocorrência, um documento oficial que tem fé pública e que foi registrado. Zé Luiz, mas eu não estou dizendo que você fez uma assunção incorreta. mas a minha pergunta não é essa. Estou perguntando se houve a inspeção especial, porque em tese houve uma tentativa. Pela ordem, José. Olha só, nós temos uma estrutura, a gente está no nosso momento da fala, se a gente for interrompido é sempre mais complicado. Agora, senhor, a gente, o que você está vendo na tela é o painel de João Camilo Pena. Eu não sei de cabeça. Podemos olhar o painel de... A minha pergunta é específica, doutor. Eu fiz a pergunta para o Guilherme e você está fugindo e tirando o foco da pergunta. Eu quero a pergunta do diretor de operações. Foi feita a inspeção especial após o incidente no Barraio do Granada? Zé Luiz, pela ordem, quem é o representante ilegal dela era? Aqui sou eu. Então, as perguntas... Você não fala pelo diretor de operação. Você não entende operação. Você é do setor jurídico. A pergunta é para o diretor de operações. A sua resposta não está atendendo, certo? Aquilo que está sendo feito para o diretor de operação, que é o técnico, que é o especialista responsável por responder essa questão. Você está fugindo do debate. Zé Luiz, olha só. O debate, ele é marcado pelo diálogo e pela tranquilidade. Ninguém aqui está exaltando, ninguém aqui está levantando a voz. Eu acho que a conversa pode ser bastante tranquila. desce que se responda a pergunta, doutor. Não fuja da pergunta. O senhor, na última audiência, foi lá para fazer esse papel, para tumultuar a audiência. E aqui na Assembleia, nós não vamos aceitar que o senhor tumultui. O senhor vai ter que dar a voz para o seu representante para responder a pergunta. Pessoal, eu não levantei a voz, eu não estou todo mundo tomando nada. Todo mundo está inscrito, todo mundo vai ter seu momento de falar. O senhor pode... Pessoal, só pela ordem aqui. Vamos deixar cada um falar do seu momento? Todos vocês, já falei, vão ter a oportunidade de estar se expressando. Se toda hora for interrompido, nós não vamos chegar a lugar nenhum aqui, não. Nós vamos chegar às horas da noite, nós estamos aqui discutindo, discutindo, saindo do lugar. para ter certeza que como presidente dessa audiência, não vou deixar de forma nenhuma os ribeirinhos saírem lesados daqui. Vocês não vieram aqui de forma nenhuma para não ser ouvidos, mas eu preciso respeitar a fala de cada um. Como o senhor Zé Luiz, na hora que ele está falando, ele teve o tempo livre e disponível para falar. Todos que estão aqui vão ter a mesma oportunidade de falar e de se expressar. Deputado, eu estou só uma questão de ordem para encerrar esse assunto. Nós, então, pedimos ao deputado que faça um requerimento à Secretaria Estadual do Meio Ambiente para fazer uma fiscalização e uma vistoria no incidente que aconteceu na Barraia do Granada que houve, sim, um início de rompimento da estrutura. É só isso que nós queremos. Zé Luiz, o Angu já está pronto, o seu requerimento está feito ali já. Pode ficar tranquilo. O requerimento já está pronto. Posso continuar? Então, por favor. Alô? Bom, agora vamos falar das enchentes, pessoal. O que a gente dá de apoio para a cidade de Raul Soares? Todas as nossas ações. Bom, a gente trabalhou fortemente com a contratação de um consultor, o professor Rui Bram, muito conhecido no setor, foi funcionário da CEMIG, é um cara que conhece muito de hidrologia. E ele trabalhou juntamente com a Prefeitura de Raul Soares, junto com a Defesa Civil, para a criação do Plancon. Então, ele ajudou a fazer o desenho do Plancon. Ele trabalhou aí com todo o processo de apoio na estruturação da Defesa Civil da cidade de Raul Soares. Pode passar, se não for bom. Bom, aqui é uma página do Plancon. Posso só fazer um comentário que eu acho que talvez contextualize para o pessoal. E isso é muito importante no âmbito da discussão que vocês querem trazer aqui. Que é assim, olha, eu fico preocupado, eu não durmo bem, eu estou preocupado com a barragem, eu estou preocupado com a água levar tudo. Mais uma vez, a gente repete, nosso objetivo aqui é ter diálogo com vocês. A gente tem total empatia e solidariedade com o que aconteceu. Veja que, quando a Defesa Civil, na última conversa que a gente teve, lá por volta de 2020, a Defesa Civil, na audiência pública, ficou muito claro para nós que a Defesa Civil não estava sabendo exatamente o que fazia durante o evento. Depois foram dizer, a gente não sabia, etc. A empresa conversou e aí, mais uma vez, eu faço a referência. Se a gente não envolveu os ribeirinhos diretamente nessa conversa, a gente procurou a prefeitura. Como nós vamos imaginar que essas coisas iam ficar restritas dentro de uma sala na prefeitura? Isso foi feito de maneira pública. Tem notas, minutas, conversas, pedidos de reunião, tudo isso tem. Documento, tudo muito tranquilo. isso que o Guilherme está mencionando, que é o plano de contingência, nada mais é do que uma organização para que a Defesa Civil tenha condições de incidentes que venham atingir Raul Soares, sejam enchentes, sejam incêndios, qualquer coisa que seja avaliado tecnicamente como relevante para estar ali, que a Defesa Civil tenha condições de saber o que fazer. É por isso que muitas das vezes vocês nos dizem assim, eu já ouvi isso em algumas ocasiões, ah, mas a Defesa Civil não... A Defesa Civil já disse isso para a gente de certo efeito. Eu não sei, eu não sei interpretar esses números que vocês passam, esses monitoramentos. Acho que a Cristina citou o HidroWeb, não é, Cristina? O HidroWeb é uma ferramenta pública da Agência Nacional de Águas, que mostra as réguas. Nós vamos ver um pouquinho, eu estou furando aqui um pouquinho da apresentação do Guilherme, mas só para contextualizar para vocês a importância disso que nós estamos falando. Porque, na última audiência, e pode ter passado assim, despercebido, mas não para nós. Na última audiência, a Defesa Civil já estava com o Plancom na mão. O Plancom que a empresa patrocinou. A empresa pagou um especialista para fazer ter o plano de contingência do município. Então, hoje, existe essa ferramenta lá. Então, se vocês não sabiam ou nunca foram informados sobre isso, eu peço a vocês que saibam e que este documento existe. Nós temos como disponibilizar cópias do documento, inclusive. Então, muitas das vezes eu sento aqui, as pessoas falam coisas, no calor do momento, tudo bem, mas, assim, mais uma vez, a empresa está comprometida com o diálogo e com tranquilizar todos vocês. Nós reafirmamos, a barragem é absolutamente segura. Absolutamente segura. A barragem é monitorada em níveis constantes. Então, existe aqui uma importância muito grande da gente focar nisso que está sendo explicado, porque isso aqui é o que está sendo feito para garantir que a prefeitura e a defesa civil tenham condições de reagir, de acontecer alguma coisa e reagir. Assim, pessoal, imaginem a complexidade de num dia de uma chuva, e eu não estou falando de uma chuva excepcional, eu estou falando de uma chuva regular. a complexidade de você olhar para o município do tamanho de Raul Soares e saber exatamente o que fazer e onde ir. Então, o próximo slide, Guilherme, vou sequestrar aqui um pouquinho, o próximo slide é o seguinte, a gente sempre, sempre, há anos, eu me lembro, seis, sete anos, que eu me lembro, não sei nem de precisar exatamente quando foi, a gente sempre disponibilizou os dados que vão, os dados que alimentam o HidroWeb, os dados que vão para a ANA, eles também vão para a empresa. Tem um slide aí que a gente mostra isso com mais detalhe. Esse, qual que é o desafio aqui, gente, vamos ser honestos, a gente conversa com as defesas civis, a gente conversa com os municípios, não só com de Raul Soares, com vários, e os desafios são muito similares. Os desafios são, a prefeitura trocou a gestão, mandou todo mundo da defesa civil embora. A defesa civil não recebe atenção, recebe um pendurucalho, alguma coisa lá, deixa, é deixada a própria sorte. A gente sabe disso. Então, com base, depois de ter ouvido vocês, não, olha, a gente está numa situação, a gente vem investindo constantemente na defesa civil. Por exemplo, o município de Raul Soares, e não que isso seja um demérito, porque acontece, não possui uma lei que permite a continuidade da defesa civil. Existem municípios que já estão um pouco mais maduros em relação a isso. Essa é uma discussão que a gente acha super válida, porque tudo isso que nós estamos fazendo agora, se trocar a administração, a gente tem que fazer tudo de novo. Isso é jogar recursos fora. o que a gente quer mostrar é que em nenhum momento a gente ignorou o que se passou. Isso é muito diferente da gente aceitar que nós somos os responsáveis. Isso é uma outra conversa que não é para ser tida aqui. Mas a gente nunca ficou em silêncio. A gente procurou a municipalidade. Gente, mais uma vez, eu sou péssimo de nome. Eu me lembro que o prefeito atual chama o doutor Américo, mas eu me esqueci o nome do prefeito anterior. Sr. Vicente Osório. Tivemos conversas com a defesa civil da época do doutor Vicente Osório. Esse mesmo processo começou a ser implantado lá, mas a defesa civil é muito dinâmica, vão trocando as pessoas, o conhecimento vai se perdendo. Depois, no final, depois que o Guilherme acabar, você vai roubar 100%. Desculpe te cortar, mas é por isso que o treinamento tem que ser periódico, tem que ser praticamente todo mês. Porque se tiver um treinamento, se tiver um treinamento, consequência, pode mudar a defesa civil, porque geralmente, às vezes, o mandato muda de quatro, quatro anos, ou então de oito, oito anos, mas se a empresa fizer a parte dela, com certeza, a equipe que entrar já vai estar preparada e especializada para a diversidade que vem para a frente. O deputado sua tem toda a razão, a gente vai abordar isso, isso já está, isso já é feito. O planejamento não é assim, fui lá uma vez, dei um treinamento e dei tchau, não. Nós vamos mostrar isso. Mas, assim, eu chamo atenção para esse quadro, porque esse é um quadro muito, muito claro para mostrar a vocês o que a empresa desenvolveu. Muitas das vezes, é assim, olha, a gente sabe lá, a monitora, o Hidroweb, que foi citado, ele diz lá, olha, na barragem está saindo X metros cúbicos de água. O que isso significa? Eu, que sou advogado, nada. E, para várias das pessoas, nada. Este quadro, por exemplo, é o que mostra ali, o quanto que está saindo de água lá na barragem e o que começa a acontecer. Este quadro é um exemplo. Ele existe? Por favor, Léo. Desculpa, eu te cortei. Por favor. Hoje a gente tem um grupo muito importante em Raul Soares, que é o SOS Enchente. Tem como vocês colocar alguém direto nesse grupo para estar passando a informação direta para esse grupo? De uma forma que eu sei que vocês têm a informação passada direta para a Defesa Civil do município. Mas o que os nossos beirinhos aqui falaram e estão falando todo o tempo, deu a reunião de... Não chega essa informação correta para eles. Tem como ter uma comunicação... Aquilo que eu te falei, cara, é essa comunicação direta com os próprios atingidos, que quem tem as pessoas que precisam ser ouvidas é os ribeirinhos. Tem como fazer essa linha de comunicação entre eles, porque eu vejo o seguinte, eu vejo que você vai mostrar várias coisas sendo feitas, isso é importante mostrar, porque eu falei com você naquele dia, não chega até os ribeirinhos nada, direito, sensato. As informações que chegam é que a Cristina não consegue mandar no grupo, é o que outras pessoas conseguem mandar também. Então, é o seguinte, tem como outras ações para trabalhar mais próximo do município, devido ao recurso financeiro que a represa tem no município, sem o município ser beneficiado com nada, porque a energia nem vai para o município. Tem como trabalhar, por exemplo, a gente tem um morro que vai para o Bicuíba, que é aqui um morro que precisa ser feito no serviço, quando começa a chover, é quase possível subir. Tem como fazer essas parcerias com o município, fazer com que formar, vamos melhorar, não é, senhor Geraldo, vamos melhorar esse morro aqui, vamos calçar esse morro para ajudar de alguma forma, é um morro da represa, praticamente, que fica impossível, se não é um cascalhamento feito na gestão passada, não subia. então, tem como melhorar isso aí? O que é que a água estava lá, melhorou a gaspulada sempre. Sim, tem como também, são duas demandas simples, essa aí, dessa parceria com a administração, é melhorar, e também é aquilo que a gente vai tornar, falar no assunto, diminuir o nível. A gente vai chegar no nível, na questão da diminuição, mas vamos lá. E, Léo, para ser bastante objetivo, sobre a gente discutir qualquer iniciativa de melhoria, mais uma vez, eu repito aquilo que eu te disse no telefone, te disse no dia da audiência, nós estamos abertos para sentar e discutir, e entender como fazer isso, de que maneira fazer isso. Agora, sobre falar direto com os ribeirinhos, e passar esse tipo de coisa aos ribeirinhos, a gente vai ter uma proposta no final aqui que talvez não é isso, mas talvez resolva essa questão. Porque nós percebemos também que falar só com uma pessoa não resolve. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre como a gente pode tranquilizá-los na época das chuvas, a gente vai chegar lá. Então, eu peço a vocês para a gente acompanhar tudo que a empresa está fazendo para que as pedidas de vocês sejam correlacionadas com isso e que a gente possa construir uma coisa que funcione, que faça sentido. Deixa eu seguir aqui, pessoal. O Lucas já explicou bem aquela planilha, o Moisés daqui a pouco vai falar um pouco do sistema de comunicação, e ele remete ao sistema de comunicação que a área do Moisés faz com aquela planilha que está no plancom. Ela que vai ajudar a entender como é que vão ser os níveis de água dentro da cidade. Bom, como o Lucas falou, a gente contratou uma consultoria, essa assessoria técnica, que a gente conseguiu fazer 480 horas, ano, de treinamento, de ir ajudando na gestão dessa estrutura da defesa civil. Ali estão as fotos, mostrando ali o assessor. A consultoria ainda conseguiu ajudar naquele processo, daquele pacote que o governador Zema fez há um tempo atrás, das doações de veículos e outras ferramentais, deu assessoria a isso. E fizemos um treinamento ali, nas 78 horas, com 18 membros da defesa civil de Raul Soares. Então, é que mostra que a gente vem fazendo essa, além da montagem e da ajuda da montagem do plancom, a gente vem dando assessoria ao município com especialistas nesse desenvolvimento de melhorias de processo com relação à segurança do acionamento da defesa civil. Outra ação que a gente suportou foi a instalação de réguas milimétricas com câmaras, que hoje é a informação que eu tenho que lá na sala da defesa civil o pessoal consegue enxergar onde está o nível do rio nesse ponto que foi instalada essa câmara. Então, quando a gente dá a informação, quando se busca a informação no HidroWeb, você consegue correlacionar a vazão que está chegando devido às chuvas com o nível que está na cidade, que está lá no plancom, naquela página que foi apresentada. Por favor. Bom, aqui agora, eu vou deixar aqui com o Moisés, ele é o gerente de operações, o time dele é remoto, fica no Rio, é o time dele que faz aquela operação 24 por 7, fica olhando a usina tempo integral, online, full time, e ele que faz essas comunicações com a defesa civil para justamente ter essa previsibilidade de quando está chegando muita água. Moisés, por favor. Boa tarde a todos, um prazer mais uma vez falar com vocês, a Rolso Alves é que tive o prazer de estar juntos. Qual que é a minha função dentro da organização? Eu tenho um time que fica lá 24 por 7, como o Guilherme comentou, no período chuvoso nós temos a adição do time dele também 24 por 7 na usina, e esse monitoramento, todos os dados que nós monitoramos lá, eles são dados públicos, do barramento, da vazão, nós consultamos sites públicos para poder ver a previsão de chuva, e baseado nessas informações, nós executamos as operações de todas as usinas, não só João Camilo Pena ou Túlio Cordeiro de Melo. Pelo que eu já escutei lá, escutei aqui novamente, a questão da comunicação eu acho que é o ponto crucial da nossa demanda no momento. É muito importante para mim, para a minha equipe, ter apenas um interlocutor, porque imagina só, eu à distância, falar com a Defesa Civil, falar com a Associação de Ribeirinhos, então, a nossa informação, talvez ela seja, eu acredito que sim, importante para chegar para todo mundo, mas a interlocução somente com a Defesa Civil, ela é fundamental. Vou dar um exemplo desse período chuvoso que a gente acabou de passar. o secretário municipal fazia a vez da Defesa Civil na cidade e lá ele conseguiu passar para nós o sentimento físico do local, do que estava acontecendo e, com isso, nós pudemos fazer uma operação, vamos dizer assim, diferente um pouco do que está no Plancom. Se vocês perceberem lá no Plancom, a partir de 80 metros cúbicos por segundo, tem uma referência e o que está escrito lá, a água já começa a chegar em algumas, alguns bueiros, algumas ruas lá, que é um pouco mais baixo. Mesmo assim, ele colocou uma equipe da Defesa Civil e nós fomos controlando o nível do reservatório de uma maneira a anteceder um possível aumento da vazão. Reforço o que eu disse, pessoal, na nossa reunião lá em Raul Soares. Felizmente, nesse período chuvoso, um montante de chuva se deu de uma forma espaçada em vários dias. não caiu um volume de chuva muito grande em um, dois dias apenas. Isso não é uma falácia, a gente consegue ver nos sites, é só fazer uma pesquisa lá, pode pesquisar Raul Soares, especificamente. Hoje, a gente não tem uma metodologia assertiva de dizer assim, vai chover 10 milímetros, isso vai crescer um metro na barragem, ou isso vai crescer 80 centímetros na rua. A gente não tem um método matemático assertivo para dizer isso. Então, a gente trabalha de uma maneira preventiva da forma com que a gente pode. Como assim? vendo o que passa de leitura nas estações que é de responsabilidade da empresa a operar, mas são estações públicas que a ANA manda qualquer empresa, não só a nossa, ter e operar, está lá o dado, a gente coleta essa informação, trabalha essa informação junto da defesa civil para que, de alguma maneira, as ações sejam tomadas. Então, reforço com vocês. o compromisso da operação da Helera hoje é trazer essa informação de uma maneira clara, eficiente, assertiva, para o maior número de pessoas possíveis. E a gente conta muito com a defesa civil para poder transmitir essas informações. E, assim, eu queria reforçar com vocês o compromisso meu, Moisés, CPF, não CNPJ. eu tenho, eu tenho, assim, comigo, já trabalho com isso, já tem 20 anos, em várias empresas, em vários estados, eu sou mineiro, sou cataguazense também, a gente enfrenta essa questão de enchente lá. Então, assim, eu faço questão de acompanhar, porque o período chuvoso é pouco tempo, de novembro até março, até fevereiro. O nosso time não tira férias nessa época, todo mundo trabalha nesse período, deixa para tirar férias quando fica, está mais tranquilo. Agora, por exemplo, a gente ganhou tempo, porque a gente teve a reunião mês passado, então a gente ganhou um tempo agora até setembro para poder organizar muito bem o próximo período chuvoso. Nós já estamos com algumas ideias ali para propor para o board da empresa, específico para a Raul Soares, mas a gente também tem que pensar que em outras usinas, o que a gente está trazendo de bom na nossa operação para a almuzina, a gente tenta replicar para as outras. Então é um compromisso de acompanhar muito de perto essa operação no período chuvoso. Eu acho que deu muito certo esse ano, mas, volto a dizer, o muito certo foi muito em função da quantidade de chuva que teve. Em relação a anos não muito distantes, onde a gente teve cinco vezes mais a quantidade de chuva. Não sou eu que estou falando, pessoal, são os dados, eles são públicos, que a gente pode pegar essa informação a qualquer momento para ver, está bom? Moisés. Estou à disposição. Deixa eu apresentar. Só um minuto. Eu sou o deputado Leleco, o deputado Adriano se ausentou rapidamente para ir ao banheiro e, na condição aqui também de acompanhar a audiência pública, ele estava com a metodologia de ouvir aqui os integrantes da Helera, Brookfield, popularmente conhecida, e nós ainda temos alguns, algumas pessoas aqui na lista para falar. Se vocês puderem só me permitir, eu já havia combinado com o deputado, vocês terminaram a apresentação? Não, faltam, acho que devem faltar dois ou três slides. Está bem. Eu vou pedir, então, que possam prosseguir os slides, porque é comum da casa que o deputado que está no momento da presidência ao se ausentar, que a gente possa tomar pé para ajudá-los também na condução da audiência. Então, logo terminei a apresentação também, vou dirigir algumas palavras aqui aos moradores, sobretudo aos atingidos aqui pelas enchentes de Raul Soares e também da região. Quem continua a apresentação, por favor? Posso continuar daqui? Posso continuar daqui rapidamente? Porque ele terminou a fala dele, não é isso? Então, também. A gente tentar acelerar. Mas, mais uma vez, isso é algo que também é muito importante que todo mundo tenha visibilidade. Todos os ribeirinhos têm que ter visibilidade. A defesa civil é... Ah, está bom. A defesa civil é constantemente informada desses números. Todos aqueles números que vocês estão vendo ali, a defesa civil recebe de maneira a poder coordenar. Com aquele plano que a gente falou, com aquela tabela que a gente falou, ela conseguir correlacionar. Olha, vai vir tanto de água. Então, eu tenho que começar a tomar cuidado com a área X, com a área Y, com a rua Z, com a casa do seu fulano. Então, isso aqui é importante. Quem está passando os slides? Então, assim, um último comentário, antes de a gente seguir para as propostas, que é o que a gente, acho que é onde a gente tem o maior proveito aqui, é de relembrar um detalhe importante. O HidroWeb, a ANA, todos esses dados que são retidos lá dos sensores no Rio, eles só monitoram o Rio Matipó. E o Rio Santana não tem nada, ele é um ponto cego. Então, assim, se amanhã, eu posso estar falando uma bobagem enorme aqui, peço ao time, mas, sei lá, na minha cabeça, se amanhã vem um volume enorme de água só pelo Rio Santana, Raul Soares vai ser atingido e ninguém vai saber de nada por esses sensores, que são os sensores que a empresa colocou. Então, isso é bastante importante, porque o tempo todo o que eu entendo da população, e estou sumarizando, e vocês vão ter oportunidade de dizer se estou errado, mas é assim, olha, eu gostaria que o reservatório operasse abaixo, na época de chuvas, e eu gostaria de dormir tranquilo, eu gostaria de saber como é que estão tomando conta disso. Nós vamos, então, próximo slide, por favor. A gente discutiu e a gente entende que quatro medidas, e é curioso, mais uma vez, essa apresentação já estava pronta, nós não tínhamos ouvido nada que tinha sido falado aqui, e existe um grau de alinhamento enorme. A primeira coisa que a gente está dizendo é, e eu acabei de fazer essa referência, a gente vem discutindo com a defesa civil a colocação de sensores desse também no Santana. Assim, você vai conseguir saber os dois rios que vão jogar água dentro da cidade, qual está pior, qual não está, como é que está. Essa é a primeira coisa que a gente vem discutindo. A segunda coisa que a gente vem discutindo é que não importa o fato de a gente ter dado treinamento, não importa o fato de a gente investir na defesa civil, a gente acha que ainda há oportunidade para aparelhar a defesa civil, e a gente vem discutindo isso com eles. A gente pretende continuar treinando a defesa civil regularmente, a exemplo do que o deputado Adriano Varenga mencionou agora há pouco, mas principalmente um pedido que vocês nos fizeram em Alçoares e que pode parecer, e eu reitero que mais uma vez, nós ouvimos o que vocês falam. Nós ouvimos. E vocês todos, e o Léo aqui agora acabou de dizer, poxa, mas eu queria que de alguma maneira isso levou, os ribeirinhos estivessem envolvidos no processo. Uma das discussões que a gente ventila e que a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês se funciona, se não funciona, é na época de planejar, no período que antecede a época de chuvas, ao planejar como a gente vai operar o reservatório, a gente fazer um seminário com a participação de vocês. Porque, assim, olha, dizer aqui para mim, poxa, Lucas, o reservatório estava assim, estava assado, isso é, como o Moisés disse hoje e disse na outra audiência, é 100% reconstituível. Então, assim, operar o reservatório abaixo, Moisés, me corrija aqui se eu estiver falando uma impropriedade, mas, se o pedido de vocês é operar o reservatório abaixo, a gente já está operando o reservatório abaixo. O Léo falou um metro e meio, pode ser um erro meu, tá, Léo? Mas, eu acho que, na época de chuvas, a quantos metros a gente opera abaixo? No período pré-chuvoso, eu mostrei o dado, a informação, a gente estava com o nível reservatório zerado em outubro de 2022, ou seja, lá são quatro metros pela licença de operação que nós temos, então, estava zerado no período pré-chuvoso. Ou seja, ou seja, eu vou solicitar, o senhor vai ter direito a falar aqui e na íntegra, é porque eu vou pedir ao advogado Lucas que conclua aqui até para que os convidados possam ser ouvidos aqui, o Adriano está cuidando com muito esmero da lista, e o senhor, o senhor mantém a energia aí, tá bem? Só que eu vou pedir ao advogado, te peço desculpa porque eu sei que vocês ouviram, desculpa aqui, Adriano, mas eu vou pedir em nome aqui da comissão e junto com o Adriano que o advogado possa concluir, não é um monólogo, assim que ele terminar a fala, os que vieram para fazer a participação vão ter direito na íntegra, tá bom? Obrigado, senhor. Se o senhor pudesse dispor, o senhor quanto tempo o senhor precisa para concluir? Menos de um minuto. Então, está bem, porque aí a gente devolve para o Adriano, por favor. O que eu posso dizer aqui é, sem prejuízo da gente discutir essa redução do reservatório, que o que eu havia entendido, a discussão que se pede aqui é, no próximo período vamos deixar o reservatório, nós estamos dispostos a fazer isso, esse é o ponto, nós já fizemos, inclusive, se isso é o que a população está nos pedindo, nós faremos. Agora, além disso, estão as outras medidas ali. A gente está dizendo, olha, eu posso fazer isso, é isso que a população precisa, é isso que vai lhes dar tranquilidade? Esse é o objetivo da nossa fala. queria agradecer a participação desse grande parlamentar, esse grande amigo e irmão que a vida me deu, deputado estadual, o Lelec Pimentel, do Partido de Trabalhadores, pessoa que chegou nessa casa para somar, é por isso que ele está aqui ao nosso lado, ao lado dos ribeirinhos, para buscar uma solução efetiva, juntamente com a empresa Brookfields. A gente viu, tudo que foi falado aqui é muito importante. Mas uma coisa, Lucas, que eu quero dizer para você, nós precisamos de vocês, não só na parte interna, colocar a câmera para vigiar a régua lá dentro do escritório, sentadinho, e vendo, às vezes, o sofrimento das pessoas lá na rua. Nós precisamos é que quando vier realmente a cheia, que a empresa vai para a rua, vai comunicar com a população diretamente, vai tranquilizar a população e alertar. Porque a gente sabe que os fenômenos naturais, às vezes, o homem, a maioria das vezes, o homem não consegue controlar, mas o homem, ele consegue comunicar. Então, essa comunicação em loco, em campo, ela é muito mais efetiva do que dentro do escritório ou dentro de uma sala de controle, que, às vezes, não vai chegar à necessidade certa. Eu falo que, como prefeito municipal de Rio Casca, em Rio Casca, eu tive, não é infelicidade, Deus faz as coisas da forma correta e dá o fardo para quem aguenta carregar. Eu passei por três enchentes em Rio Casca. E sabe qual é o trabalho que a gente fazia? É ir nas ruas. É ir bater em casa, em casa, e alertar a população que em Santo Antônio do Grama já estava enchendo, que lá em Jequiri o rio já tinha saído fora da caixa, que no Rio Casca o volume estava aumentando cada vez mais, que eram as pessoas se prevenir. E isso dá um conforto muito grande para a população. Eu falo que nós fazíamos isso e falo assim, não me engrandecendo, falo porque é o dever, o dever de nós, cidadãos públicos, o dever de vocês que são, não é público, mas vocês fazem parte de uma concessão de uma coisa pública, a energia elétrica é um direito de todos nós. E vocês estão lá através de uma concessionária administrando um recurso que é de todos nós, mineiros e mineiras. Então, sim, a importância de vocês ir em campo, alertar, comunicar, conversar, não só com uma pessoa, mas ir para a rua. E nós, todas as vezes que nós estamos para a rua, Lucas, é interessante que as pessoas, às vezes, ficam com medo do povo, ficam com medo de ir nas pessoas. E lá em Rio Casca, é o contrário, as pessoas ficavam confortáveis de saber que a Defesa Civil estava batendo na sua porta 10 horas da noite, falando, ó, a previsão é que o Rio sai fora da caixa daqui 6 horas, daqui 8 horas, vão nos organizando, vão nos preparando e sempre colocando os caminhões à disposição da população para quem quiser retirar a sua mudança. Então, mais do que você se colocar a tecnologia para atuar de forma clara para a população, esse contato humano, ele é essencial. É essencial pelo conforto, pela segurança e, principalmente, para preparar as pessoas. Porque a pior coisa que tem é o boato. há que estourou a represa, há que está vindo um volume muito grande, há que não sabe o que vai fazer. Como vocês têm a propriedade de falar realmente, baseando em dados técnicos, em base na tecnologia, juntamente com a Defesa Civil do município, não importa o prefeito que estiver, qualquer prefeito que estiver, a Defesa Civil tem que existir. Esse trabalho é essencial e fundamental para acalmar a população, para orientar a população, para que ninguém seja pego de surpresa. Porque... É por isso que fez parte da história de Raul Soares, foi reeleito e saiu com uma ótima aprovação. porque político, ele tem que estar no meio das pessoas, ele tem que andar no meio das pessoas. E, da mesma forma, concessionárias que fazem parte de situações públicas, como a usina hidrelétrica de Raul Soares. Então, sim, Lucas, leva isso para a empresa. O escritório é muito importante, mas, no momento que as pessoas mais estão precisando, o contato pessoal, a informação direta para a população, como você muitos meses falou, como o Vicente Barbosa fazia. Isso é importantíssimo. Isso vocês têm que levar em consideração e colocar isso em prática, junto com a Defesa Civil, junto com a Defesa Civil e junto, com certeza, da população dos ribeirinhos. Eu falo, pessoal, dessa forma porque eu tenho o maior orgulho de ser ribeirinho também. E nós aprendemos por quê? Nós aprendemos na porrada. Nós somos pegos de surpresa dentro de casa também, onde não deu tempo de tirar nem uma muda de roupa nossa dentro de casa, nem meus documentos eu consegui tirar naquele momento. Por quê? Porque nós não estávamos preparados. Eu era prefeito, eu confesso que nós não estávamos preparados. Nós nunca tínhamos passado por uma situação daquela, mas, a partir de 2017, com as graças de Deus, nós nunca mais fomos pegos desprevenidos. Por quê? Nós apanhamos, aprendemos e colocamos em prática. É a mesma coisa que aconteceu em Rolso Soares, nós já apanhamos, nós não podemos ficar apanhando a vida toda, não. Só falta... Nós não podemos ver o sofrimento da vida toda, não. Nós temos que ter uma solução. Porque, eu falo, meu umbigo está enterrado lá no terreiro de casa, eu não saio dali. Eu sou um ribeirinho e com vocês também, vocês não querem sair do local onde vocês moram. E vocês sabem qual é o risco, como eu sei qual é o risco também no período, mas é um período de três meses, no máximo, quatro meses que fica. Então, assim, nesse período não é possível que uma empresa milionária dessa, não é possível que a Prefeitura Municipal de Rolso Soares não possa fazer um esforço em conjunto e estar ao lado da população. na hora de pedir voto não bate na porta da cara dos outros? Na hora que precisa não bate na porta da cara dos outros? Por que na hora que as pessoas precisam também não fazem da mesma forma? Então, sim, eu vou ser um cobrador efetivo, vou estar sempre ao lado de vocês e tenho certeza que essa casa na presidência do nosso presidente Tadeu Martins Leite que é um jovem, um cara democrático. Pois é, mas isso não vem um caso. Eu até que gostaria que ele estivesse aqui não para debatê-lo, não para questioná-lo, não para criticá-lo, mas para mostrar a importância que essa casa tem na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para, de forma nenhuma, fazer politicagem, que esse não é o nosso trabalho. Portanto, eu sou do Partido Progressista, PP, o Lelega é do Partido Trabalhador do PT, é o centro e o esquerdo, e aqui estão de mãos dadas aqui, e aqui estão de mãos dadas aqui, nós estamos de mãos dadas. Por que nós estamos de mãos dadas aqui? É porque o nosso interesse é comum, o nosso interesse é o coletivo e é as pessoas do bem. Então, não tem que olhar porque ele partido A, porque ele partido B, não importa, não que a gente morre, a gente vai para o mesmo lugar, a gente não vai para a urna de partido, a gente não vai para a urna de oposição, de situação, nós vamos para o cemitério. Então, vamos ter amor às pessoas, vamos ter carinho com as pessoas e muito me admira do prefeito municipal, de nenhum secretário está aqui nesse momento representando a nossa querida Raul Soares. Com a palavra meu amigo Leleque Pimentel. está bem. A nossa, desculpe a saudação enquanto o deputado Adriano precisou aqui retirar-se para ir ao banheiro, numa audiência tão importante, ele fez questão de convidar a todos dessa casa. Primeiro, porque a gente precisa também recorrer à sabedoria do tempo. eu sou Leleco do Partido dos Trabalhadores, nascido na beira do Rio Piranga, em Guaraciaba. E, pasme, minha vida inteira em Ouro Preto, onde acompanhei e acompanho há mais de 25 anos a mudança que as barragens promovem nos nossos afluentes da bacia do Rio Doce. E aqui tem um tema importantíssimo sendo debatido, as barragens. No primeiro momento, a primeira luta que nós fizemos foi no município de Guaraciaba, Casa Grande, é um distrito que não fosse ali a luta do povo, ali nasceu, inclusive, o movimento atingido por barragens e minas. Haveria, naquele lugar, mais uma barragem hidrelétrica. Lembrando que em Ouro Preto, a usina de Brito, lá em Guaraciaba, na minha terra, a brecha, lá em Granada, onde nós já realizamos a Romaria dos Trabalhadores, eu mesmo, tocando violão junto com o Miqueias e meu xará, né, Leleco. Lá na beira daquela ponte em Raul Soares, a nossa companheira do Mabe, a Dorinha. Então, a gente acompanha essa história que mudou a vida do Rio e que isto fez com que nós mudássemos também o nosso jeito para que a gente pudesse continuar morando em muitos lugares. Eu quero lembrar que isto não é um problema urbano apenas, ele é rural, ele passa e perpassa pela vida das pessoas que perdem a produção agrícola inteira. Às vezes, as pessoas, Adriano, como você deu seu testemunho, não perdem só a roupa ou, às vezes, a vida, não, perdem a economia inteira. E nós sabemos que as barragens, no mínimo, elas são as responsáveis pela mudança do regime das águas no nosso Rio. Isso eu não preciso recorrer a nenhum dado científico, é preciso recorrer à sabedoria do povo que está aqui dizendo. Quando eu vejo, quando eu ouço aqui, que a empresa não reconhece que ela é responsável pelas enchentes recorrentes, como vem acontecendo em Raul Soares, que derrubou uma casa de dois andares dentro do Rio, aquilo foi um símbolo nacional, que colocou todo mundo em alerta. Agora, alguém vai aqui ouvir conversa baixinho, de advogado, que vem dizer para a gente ficar tranquilo, que nada vai acontecer, que confia na defesa civil, e confia. Pois, se até confiando em Deus, nós andamos de olho aberto com vocês. Porque não há, depois do que a Vale fez matando 272 em Brumadinho, matando 19 em Mariana, não há quem confie mais em representante de empresa na face da Terra. E eu parabenizo, parabenizo o deputado Adriano, por trazer esse debate aqui na Comissão dos Direitos do Consumidor. Porque isto, ele mesmo disse, não é um assunto do Partido Vermelho ou do Azul, é do Partido da Vida. e isso aqui atinge a rico e atinge a pobre? Porque aqui estão aqueles que até tiveram uma condição de estarem aqui vivos, de se deslocar para cá, mas tem muitos que nem sabem das notícias. Então, parabéns por esta comissão trazer esse debate para casa e que não é para uma afronta com quem está no cargo de prefeito. Eu estou vendo que os vereadores estão aqui e não deviam estar em outro lugar, não. porque este tema, ele hoje, ele remove a oportunidade até da gente dizer que ama o lugar onde a gente nasceu. Porque quem é que ama um lugar que só te maltrata? Quem é que ama alguém que só te maltrata? Ninguém. Então, duas coisas são importantes. Depois de aprender que as barragens mudaram o ritmo das águas dos rios e ele sempre vem colocar a culpa na chuva. Depois que a mineração somou-se ainda mais ao problema das barragens das hidrelétricas, aí juntou o demônio com o capeta. porque juntou duas coisas que não presta. É que a gente tira o sustento da gente da terra, do lugar onde mora, até o sossego, para que essa energia seja transmitida. E a gente até sabe da importância da energia em muito lugar e da mineração também. mas o fato é que as custas dessa mineração e as custas dessa hidrelétrica, as populações iberinhas e as populações locais é que sofrem. Então, isso é o óbvio. Agora, como é que nós vamos ter, para além dos protocolos, o respeito com as pessoas? Isso é obrigação. Como é que nós vamos ter a reparação de todo o prejuízo que nós temos ano a ano, de não poder planejar nem o que plantar, nem de planejar se podemos permanecer na casa, quiçá, de permitir que um filho case e construa no quintal. Porque o construpovo é assim. Então, eu acredito que as respostas evasivas de eu confio na defesa civil, eu confio naquele que monitora a barragem, não é suficiente. Minha palavra não é vazia, no entanto, doutor Lucas, porque eu sei que eu estou conversando com uma pessoa responsável por responder por uma empresa. Não é um ataque à sua pessoa. Mas não basta. É preciso que a gente vá além. E a pergunta que eu faço, quando é que vocês vão começar a pagar os prejuízos das enchentes que vocês causam? Obrigado. 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 a fala do povo agora, né, Adriano? É? É, eles vão ouvir, ué. Cadê os espíritos? Cadê as falas do povo, né? É, valeu. É, valeu. Ô, Lucas, a renda a sua sua cabalha. Tá bom? Os outros vídeos eu não vou ouvir, né? Porque ainda tem quatro e a gente não tá no outro. É só isso. Agora, se tem... A gente se encontrou em frente à pizza. Com a palavra o senhor Geraldo Francisco Fernandes. Senhor Geraldo, autoridade. Uma salve de palmas ao senhor Geraldo, aí, pessoal. A Ebraúna, hein? Obrigada, viu? Me arrastando, me arrastando. Onde que vai para o andar? Ô, pessoal, vou escutar o senhor Geraldo agora, hein? O senhor Geraldo é a voz da experiência nossa aí, ó. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, senhor Geraldo. Senhor, eu saí de tão longe para te conhecer, porque o pessoal fala muito no senhor, que o senhor é um homem responsável. E eu tô com 83 anos, já tenho... Nunca perdi um voto. e eu tô vendo o senhor que o senhor é um homem responsável mesmo. E a sua equipe também é gente muito boa, viu? E eu tô aproveitando essa oportunidade também pedir o meu nome é Geraldo Francisco Fernandes. Também pedir eu tô vendo aqui um vereador aqui, que é meu conhecido, que já tá trabalhando então eu vim aqui pedir que eles estão aqui ouvindo aqui pra fazer uma limpeza naquele rio Santana, que aquele rio Santana tá muito poluído, as árvores caiu com a enchente e deitou no rio assim, tudo tá vindo, outro dia eu vi até um boi e vim e pegou e encostou naquele negócio ali. no fundo de lá de casa tem uma árvore mais ou menos dessa grossura assim, deitada no rio lá, tudo tá vindo e encostando ali e tá um mau cheiro naquele rio todo ali e tem muita árvore, não é só lá em casa não, é o rio todo. Então, se eu tô apresentando essa oportunidade pro vereador que eu tô vendo aqui, inclusive que tem conhecido já da gente muitos anos aqui, que ajuda a gente demais. faça um favor, leve as pedidas ao prefeito pra ver se ele manda vocês fazerem essa cortada de árvore pra nós lá. Sim? Oi. Pode. Geraldo, aproveitar a oportunidade aqui do pedido do senhor, é a melhor pessoa pra estar aqui presente aqui pra ouvir essa reivindicação do senhor, a defesa civil que tá aqui, que é um dos responsáveis aí da prefeitura e tem certeza que vai ouvir essa demanda do senhor e vai levar essa reivindicação do senhor até a prefeitura e vai se ouvir se Deus quiser. Tá bom. Agradeço a oportunidade. Boa tarde pra todos. Sr. Geraldo. Sr. Geraldo. Pessoal. Só um pouquinho, Sr. Geraldo. Essa reivindicação que ele fez, eu entendo o que ele quis dizer. Eu entendi a pergunta dele, a resposta. Ele tá falando a respeito da ZAF porque ele sabe que quando a chuva vem, aquela ZAF que tá ali, ela cerca muita água. Então, se tirar aquelas águas que estão caídas no rio, quer dizer, o fluxo da água, ela sai mais rápido e vai embora. Não afeta, igual ele tá querendo dizer. Ele fez uma pergunta ali, pra quem não sabe ler, é um pingo é letra. Eu entendi o que ele tá falando. Parabéns pro senhor. Eu, como representante do senhor na Câmara, o Léo Birigó, o Emerson e os outros vereadores, nós vamos fazer esse requerimento, tá? E vamos mandar pra defesa civil. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, senhor. Agradeço a oportunidade. Beleza. Beleza. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Pro vídeo de oportunidade, convida a dona Vera pra guardar esse momento com ele lá, ué. Ô, Adriano, ô, Adriano, ô, Adriano. A esposa dele, Adriano, ó. A gente vai ficar defendendo esse porcaria. A gente vai ficar defendendo. Pessoal, só tem momentos na vida que a gente não pode deixar passar em branco nem batido, né? Você vai uma pessoa de 93 anos, andou 230 quilômetros pra vir até aqui. Isso pra você ver, Lucas, a importância que é de nós buscarmos a solução para essa situação tão desagradável para os nossos ribeirinhos. Nós temos que procurar, é o mais rápido possível, de dar uma resposta efetiva e imediata em nome do senhor Geraldo e de todos os nossos ribeirinhos. Eles merecem essa atenção e esse respeito. Senhor Geraldo, eu ganhei um presente muito grande de ter a condição de estar como deputado estadual por Minas Gerais e apresentando a nossa região e, principalmente hoje, que presentaço de receber uma pessoa igual o senhor de 93 anos, com fibra, com coragem, determinação e ainda fazer o uso da palavra que deu certeza que vai ficar pra história não só dessa audiência pública, mas sim da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Parabéns, que Deus abençoe o senhor e a todas as pessoas presentes. Adriano, 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 por favor, um minutinho só. Tá. É porque eu ouvi o doutor falando aqui sobre o negócio de manter o nível da represa e, assim, eu gostaria que ele falasse assim, claramente, para todos os ribeirinhos, se realmente ele vai cumprir com esse compromisso que ele está fazendo aqui e ele expressar exclusivamente para os ribeirinhos, porque eles não entendem, eu acho, da maneira que ele foi falado aqui. Eu entendi. Exatamente. Isso aí vai passar. A nossa reunião, pessoal, vai ter a ata. Vai constar em ata. Nós vamos constar tudo em ata que foi falado aqui e nós vamos mandar para o Ministério Público do município de Raul Soares. Vocês podem ter certeza que isso aqui não é reunião para a gente usar vocês para fazer politicagem, não. Aqui é uma reunião que vai ter efetividade nos fatos. Pode ter certeza disso. O que mais que bom, o Reino? E estava marcando muita chuva e a revista chegou a ficar com 55 milímetros e 47 milímetros. E falaram que era um metro e meio para a história. Estava de futebol cheio. Então, prova lá. Em geral, ele vai... Vou passar a palavra para ele agora, quem vai desembolar? Eu quero que ele... Eu não tenho... conhecimento específico sobre essa história, o milímetro tal, o milímetro tal, não sei. Mas o que o... O que o doutor Geraldo pediu que eu fizesse, eu posso fazer com bastante tranquilidade. Pode constar em... Nós reduziremos o nível operacional do reservatório na época. Eu gostaria de esclarecer, doutor. Só um complemento à sua fala. Só um minutinho. Zé Luiz. Eu só queria terminar. Eu só queria terminar. Pela ordem. Deixa eu acabar de falar. Depois eu falo, não serve? Ok. Então, vamos constar em ato, hein? O que ele está falando. Nós nos comprometemos a reduzir o nível operacional do reservatório na época que antecede a chuva no menor nível permitido pelo licenciamento ambiental, que é, Moisés, me corrija se eu estiver errado. Acho que quatro metros abaixo. É isso. No período que antecede o período chuvoso, gente, eu não gerencio a barragem. Desculpa, eu não fui claro. O senhor tem razão. Ali no período que antecede o período chuvoso, você começa a reduzir o reservatório. A gente mantém assim no período chuvoso. É isso, Moisés? O Moisés vai falar, gente, eu não sou especialista. Pessoal, o que acontece? Antes de começar a chuva, período pré-chuvoso, já foi feito dessa forma. Os números estão lá na ANA, é só consultar. Está lá o número, quatro metros abaixo. Depois que começa a chover, depende da vazão. Por quê? Se eu deplecionar o reservatório da usina e esse deplecionamento causar uma cheia na cidade, mostra que a minha operação está errada. Então, eu tenho que deplecionar, igual nós fizemos esse ano, com... Vou dar um número mágico aqui. 150 metros cúbicos. Por que é um número mágico? Porque, à medida com que a cidade se desenvolve, esses números têm que ser revistos. No passado era um número, agora é outro. Esse ano que passou, foi esse o número. Ou seja, entrou no reservatório, por exemplo, 100. Nós deplecionamos 150 metros cúbicos e fomos caindo o reservatório. Isso não afetou. Isso foi acompanhado com a Defesa Civil, nós temos informações. Não afetou. Ótimo. Maravilha. Excelente. Veio um pouco mais de chuva e o reservatório fez o balanço mínimo novamente. Volto a lembrá-los. São dados que a gente consegue pegar. A chuva que teve trouxe, no máximo, 170 metros cúbicos. Que ótimo. atendeu as nossas necessidades quanto à água. Excelente. Muito bom. Infelizmente, em anos anteriores, esse volume chegou a mais de cinco vezes. Não sou eu que estou falando. Estou traduzindo os números que estão registrados. E assim nós vamos fazer. E a tendência nossa é melhorar essa operação. E é o que o Lucas disse aqui. Nós vamos levar isso de alguma forma até a comunidade no período pré-chuvoso e dizer, está aqui, esse é o nosso planejamento. Alguém tem alguma contribuição a fazer? E nós vamos debater de maneira clara, direta, sem nenhum tipo de milindre. Por quê? Qualquer coisa que nós fizermos hoje fica registrado. Tudo está registrado. é só entrar nas estações que, na mesma informação que eu tenho no celular, qualquer um de nós aqui consegue ter no mesmo momento que eu. Então, assim, nesse ponto que foi colocado, já foi feito dessa forma. E a gente, a intenção nossa é melhorar a forma de trabalhar para esse próximo período chuvoso. falar. Na verdade, é o seguinte, eu gostaria que você vai constar em ata e a população vai ficar sabendo dessa operação de vocês. não só a próxima como a anterior, é só pegar as informações que estão gravadas. Não, vou esquecer que passou. Não, estou falando de 2022 agora. Ah, tá. Mas aí já passou. Agora nós queremos 2023. A 23, 24, 25. Então, é isso aí. Vão ficar registrados também. Muito obrigado. Beleza? Deputado, só aproveitando para esclarecer minha fala, quando eu falei dessa questão aqui em relação ao controle do volume das cheias de vazão e de precipitação pluviométrica, porque já há um acordo e prova disso que funciona e que tem como fazer a prevenção. Nós não queremos uma ação reativa da represa. Nós não queremos que ela reaja aos fatos. Nós queremos que haja prevenção em relação aos fatos que podem ocasionar uma inundação no município. Vocês já fizeram isso esse ano. Então, é possível tecnicamente fazer. Eu já percebi também pela fala dos representantes da empresa que o município não tem informado a população, mas vocês têm informado o município. Então, nós precisamos de melhorar essa comunicação. A defesa civil precisa de sair de dentro do quartinho dela e vir para a rua. Nós temos meios de fazer essa comunicação chegar à população de forma clara, de forma transparente, de forma segura e confiável. Há mecanismo para isso, há meios para isso, mas nós precisamos também da represa que não fique esse diálogo à porta fechada com a prefeitura. porque se vocês estão levando as medidas, estão levando as ações para o município e o município não está dando conta de sair de dentro do gabinete para vir para a rua, para aproximar da população, informar, esclarecer e passar para ela essa segurança, nós precisamos de melhorar esse mecanismo. Então, eu acho que não pode mais ser feito acordo verbal porque palavras o vento leva. nós precisamos de um termo de cooperação técnica com a participação obviamente do município, da represa, nós precisamos de estruturar melhor a nossa defesa civil porque não existem, existe uma defesa civil constituída e formal, mas não existe uma defesa civil atuante. Nós não temos sequer os núcleos de defesa civil organizados nas áreas de risco de inundação. Então, fica difícil você disseminar a informação e essa informação chegar de forma segura na comunidade. Vocês estão cumprindo a obrigação de levar a informação para o município, mas quando o município não cumpre a obrigação dele, quem apanha é a empresa. Quem apanha é a empresa. Então, eu acho que minimamente para a gente sair daqui e ter condição de levar alguma coisa concreta, o Lucas já colocou, o Moisés já colocou aqui, o Guilherme já colocou que é possível, já foi feito esse ano, nós precisamos de estabelecer uma comunicação para dar mais segurança, mas nós precisamos de registrar isso num termo técnico de cooperação, certo? Assinado pelo município e pela empresa, para que a gente possa ter regras claras e saber de fato que esse plano e que essas medidas vão ser acionadas no período pré-chuvoso e durante o período chuvoso. Porque, senão, fica o dito pelo dito. Hoje a empresa faz, amanhã ela muda de CNPJ, vem outro e não faz. Porque o que vocês estão tomando de chinelada aqui é por conta da omissão dos outros empreendedores e das gestões passadas. Mas, ainda assim, nós precisamos de mais participação e efetividade da administração pública municipal de Raul Soares. Porque todas as audiências até agora, nós não vimos participação do secretário municipal de meio ambiente, nós não vimos a participação do prefeito, nós ouvimos chegar e falar que está fazendo isso e aquilo, mas como se a população não está vendo? Como se a população não está participando? Então, nós não queremos sacrificar o empreendedor, mas nós precisamos de cobrar dele na medida que algumas responsabilidades são inerentes às suas atividades. E precisamos também, gente, de cobrar do município. Nós precisamos de entender o seguinte, que discurso todo mundo faz, mas eu meço um homem é pelas atitudes, é pelas suas ações. Então, nós queremos é ação concreta, nós queremos é presença. Parece que o administrador público tem medo do povo, então nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de entender que esse espaço aqui, esse espaço da Câmara Municipal é do povo, vocês têm que sair do conformismo e do comodismo e começar a lutar por direito de vocês, porque o que tem jogo é a vida de vocês, ninguém está pedindo favor aqui para ninguém, porque quem está aqui ganha dinheiro com isso. Se não fosse uma atividade lucrativa, não existia tantas PCH espalhadas pelo Brasil afora, e que vem crescendo assustadoramente sem nenhum controle do poder público estadual e mais ainda do municipal, porque a maioria dos municípios lamentavelmente não tem uma linha de legislação ambiental, o que é uma vergonha para o município que tem um empreendimento com a capacidade de poluição e de degradação ambiental como empreendimento de geração de energia. Eu acho que para nós termos essa tranquilidade e nós vamos aprofundar essa discussão, já está colocado, nós viemos até aqui, se precisar, nós vamos até Brasília. Não tenho dúvida disso. Porque a caminhada, ela tem que funcionar. Basta a gente saber, gente, aqui, olha, não é por acaso que o discurso mudou. Não é por acaso que hoje está sendo apresentada algumas medidas que nós estamos pedindo insistentemente desde as enchentes de 2020. Para não falar de outras questões que o registro histórico de implantação desse empreendimento está a dever ainda à sociedade de Raul Soares. Então, para encerrar a nossa fala, e principalmente para estimulá-los, incentivá-los, acreditar que quando a gente luta por direito, a gente tem que lutar, tem que insistir, e detalhe, não podemos abaixar a cabeça, nem para a represa, nem para o município e nem para nenhum político. O deputado bem disse aqui, o político está aqui para servir o povo, ele não tem que ter medo do povo. E nós temos que ocupar esses espaços, que é nesses espaços que a gente traz a discussão, é nesses espaços que a gente cobra responsabilidade, é nesse espaço que a gente constrói soluções coletivas para os problemas que atingem a comunidade, seja ela de Ribeirinha, seja ela a comunidade como um todo dentro do município de Raul Soares. Então, nós precisamos de ter aqui um documento, um compromisso formal, que nós vamos ter um documento, certo, registrado e assinado entre o município e a empresa empreendedora da barragem para o controle das cheias durante o período chuvoso e o controle da vazão das duas barragens. Porque as duas barragens, como eu disse, são conectadas. Qualquer incidente que acontecer na barragem do Granada, que é de aterro, é de terra, a água desce toda. Para onde? Para o lago da PCH João Camilo Pena. Então, nós temos que ter essa preocupação, porque não é um risco só da caixa d'água que nós temos na nossa cabeça, não. A caixa d'água do Granada vem para a nossa cabeça se acontecer qualquer coisa lá. Então, mais do que o controle, nós temos que ter a certeza que tem, de fato, um documento registrado, técnico, mostrando aquilo que nós queremos, que nada mais é do que o controle das cheias, controle da vazão, para a gente saber que nível está chegando essa água, quanto ela vai subir, e se, de fato, nós vamos precisar sair correndo de casa. Mas, para sair correndo de casa, nós temos que ter a certeza que a prevenção, que a defesa civil foi lá avisar, sai que a água vai chegar na sua casa. Porque nós não temos sequer informações confiáveis. E essa responsabilidade é do município. E nós temos que cobrar do município, porque a fala do empreendedor ficou clara. Eles discutem, eles sentam, eles dialogam com o município. Então, nós temos que ter uma interação entre o município, entre a represa e, principalmente, com a comunidade ribeirinha, que é a mais atingida e que sofre com todas as consequências de qualquer inundação que acontece. Zé Luiz, parabenizo você mais uma vez pela luta, pela dedicação e quero reafirmar o nosso compromisso. Como volto a repetir, toda a nossa reunião vai estar sendo constada em ata, está sendo registrada. Vamos encaminhar ao Ministério Público todo o comprometimento que a empresa está fazendo junto conosco aqui. Essa casa é uma casa que base na seriedade, num comprometimento. É uma casa do povo. Vocês podem ter certeza que jamais na história da nossa Raul Soares, a nossa população teve a oportunidade de estar em uma audiência pública para lutar pelos seus direitos. e isso aqui não vai ser em vão de forma nenhuma. Uma coisa que nós temos que ser bem claros, tem situações que não estão na mão do homem, tem situações que estão na mão de Deus. Como eu falo com o Moscovo, volto a repetir, eu dormi de um jeito e acordei de outro em casa com 12 metros dentro de água dentro da minha casa, mas nós aprendemos com essa diversidade e nós não fomos mais pegos de surpresa. Então é isso que nós queremos da empresa, que a população ribeirinha não seja pego de surpresa mais uma vez. Em relação ao poder público, me entristece muito e eu fico até assim com dó das pessoas que vêm representar o município, porque infelizmente não tem caneta na mão, não tem resolutividade nenhuma e vem aqui mais é para falar ou para ouvir, mas qual é a solução? Um prefeito não vir em uma audiência pública realizada dentro da Assembleia Legislativa na Casa do Povo, vocês com muito menos condição, vocês vieram. O cara tem carro por conta, motorista por conta, gasolina por conta, diária por conta, tudo por conta. É só pegar até botar os pezinhos e se empandar assim, entrar dentro do carro e vir para cá. Então, sim, mas eu não quero entrar nesse mérito. Uma coisa eu falo com vocês, o poder público municipal também não vai ter boa vida com a deputada estadual Adriana Varenca diante da presidência da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuído. Nós não vamos mais aceitar a omissão, porque fica parecendo que tem até uma coisa no meio disso tudo. Porque quando a pessoa não aparece, não dá cara, alguma coisa tem. Algum combinado tem, ou então alguma coisa tem lá entre... Alguma coisa tem. outra passa na mão na cabeça da empresa, porque eu já lidei muito, eu falo, já lidei muito com o empresário, com a empresa que executou empreendimento dentro do caso, que eu tenho o orgulho de falar que levei 60 milhões de investimentos para o nosso município, um município de 13 mil habitantes e sempre tive um diálogo muito claro com as empresas. Você faz o seu trabalho que eu faço o meu? Você executa com o fiscalismo. Esse que é o trabalho do Poder Executivo diante das empresas. Esse é o trabalho que o Poder Público Municipal de Alço Soares tem que ter com a prestadora de serviços da barragem da hidrelétrica. Não é conversar fechado, não é treinar fechado, é treinar junto com vocês, é explicar junto com vocês, é ir até o povo, é ir até aonde que é o principal sofredor disso tudo, que são vocês, que são nós, ribeirinhos. E eu falo de cabeça erguida, eu ando de cabeça erguida na nossa Rio Casca, por quê? Além de ser um ribeirinho, fui prefeito municipal daquela terra por dois mandatos e nunca, nunca virei as costas para o nosso povo. Como hoje sou representante dos 853 municípios e principalmente da nossa região. Jamais eu iria virar as costas para vocês para ficar a favor de empresa, mas jamais também eu iria cometer injustiça de fazer demagogia. O que nós estamos vivendo aqui hoje é uma realidade, uma realidade de fato de falta de informação, de falta de amor próprio e principalmente amor ao próximo. Amor às pessoas, porque às vezes a pessoa não sofreu por aquilo, ela não sabe o que é realmente esse sofrimento. vou me alongar um pouco mais, quando eu estava na prefeitura de Rio Casca em janeiro de 2022, cedeu a MG 329. Liguei para o DR1, liguei para o DR2, liguei para o DR3. A população não estava tendo acesso a Ponte Nova. Todos vocês sabem que a alta complexidade da nossa região vai para o Ponte Nova. O que eu fiz? Eu peguei as marcas e fui lá para resolver o problema. Eu não fiquei lá passando a mão na cabeça de DR, porque diretor do DR vai ficar assim comigo. Não. Nós, que somos pagos por vocês, que somos pagos pelo povo, nós temos que lutar pelo povo. não é também falar nós temos que desativar a hidrelétrica lá, nós temos que penalizar. Deixa eles continuar gerando emprego e renda no nosso município. Deixa eles cuidando das atividades deles da forma que tem que ser cuidada. Mas, o carinho com vocês, o zelo com vocês, a dignidade de vocês é a supremacia máxima. Vocês não podemos ferir de forma nenhuma essa situação. A partir dessa audiência, vamos continuar acompanhando diariamente a solução e, principalmente, a efetividade dessa audiência pública, porque nenhum de nós, muito menos eu, tem tempo a perder, não. Adriano, Adriano, deputado, só aproveitando a oportunidade aqui, quero que os ribeirinhos aqui presentes, se eu estiver errado também, podem chamar minha atenção aqui, tiveram que mendingar para vir aqui hoje, mendingar para conseguir um ônibus. Se eu tiver que falar mentira, ir para falar. Tiveram que mendingar para ficar indo lá na administração, para pedir no ônibus, isso é uma vergonha. Igual você falou, o principal responsável, o principal responsável para vocês é o poder público. Ele que tem que lutar em primeiro lugar, infelizmente, está deixando vocês de lado. E a gente, como vereador, está aqui, pode ter certeza que estamos do lado de vocês, porque deve é, fomos eleitos pelo povo e para o povo. E podem ter certeza, com a gente aqui, com o deputado aqui, Adriano Avarenga, vocês não vão ter que mendingar, não. Vocês só vêm aqui nessa casa, nessa casa do Legislativo, que, como o Adriano falou, essa casa aqui é de vocês, é do povo. E, se precisar, Adriano, eu tenho certeza que o Adriano, junto com o Zé Luiz, vai mover para a gente ir para o Senado e para onde precisar de ir para lutar pelo seu direito. não vai precisar disso não, vai, Lucas. Não vai precisar disso não, vai. Eu acho que não tem a menor necessidade, a gente está aqui apresentando quais são as formas de atender os desejos que a população trouxe para a gente. Agora, com a palavra, a senhora Jandira Moreira de Souza. Cadê a dona Jandira? Usa o microfone, meu amor, vem cá para a frente. Leva o microfone para ela. Agora, pessoal, só um minutinho, eu queria que todos dêem essa salva de palmas para a assessoria dessa casa, para os servidores dessa casa, que são pessoas maravilhosas, eu chico demais. e é claro, para a nossa equipe de gabinete que dedicou toda a nossa dedicação com o nosso carinho, o respeito por todos vocês. A nossa equipe, não é porque trabalham comigo não, mas é uma equipe muito especial, muito maravilhosa, a que eu devo todo o respeito, consideração e carinho e com certeza extensifico isso para todos os servidores dessa casa que me acolheu com tanto carinho, com tanto respeito. vocês merecem toda a consideração desse mundo. Pode falar, meu amor? O que eu queria falar é o seguinte, é que aquele senhor lá, que eu não conheço ele, porque ele mora lá em Rauçoado, pois é, aquele senhor lá parece que leu o meu pensamento, porque eu, outro dia mesmo, eu comentei com o meu esposo o seguinte, falei assim, ô Toninho, esses rios, caiu muitas árvores nele, eles estão muito sujos, se tivesse um jeito de quem tem, assim, as condições de mandar limpar esse rio, dar uma limpeza no rio, ajudaria muito a natureza, porque quando eu, quando meus pais mudaram para Rauçoares, eu tinha dois anos de idade, então, o que tem em Rauçoares, eu vi, eu vi ali, quando eu fui para ali, aquela beira do asfalto ali, aquilo ali, a Rosa deve lembrar que a Rosa também cresceu ali também, muitos aqui cresceram ali, então, aquilo ali, aquela beira do asfalto era puro acalipe, tinha mata, a Vila Barbosa era cheia de, nem tinha muita casa, era cheia de pé de manga, pé de goiaba, no meio das ruas, nós saíamos brincando e pegava aquela coisa, tudo, então, a gente viu aquele bairro da Vila Barbosa crescer, a gente viu, então, o que acontece? E os rios, o meu esposo mesmo conta para mim, gente, ele tomava banho de rio, ele tomava banho de rio, mas naquela época tinha rio para tomar banho, a gente chegava no rio, assim, a gente tinha medo, eu mesmo, eu nunca entrei no rio, porque eu morro de medo de água, mas meu esposo via nadando no rio, por quê? Os rios, no tempo que eu era criança, os rios, eles eram cheios, eles eram, você olhava assim, você não via a árvore caída nele, não via lixo, agora até em vez que a gente vê até lixo, então, era aquela água assim, que as crianças saiam de casa e iam brincar de tomar banho de rio, então, o que o senhor falou ali, é certo, ele lê o meu pensamento, porque se vocês pudessem ajudar nessa parte aí, e outra coisa também que eu quero falar aqui, é muito triste, igual, eu moro lá em Raul Soares desde dois anos de idade, em 2020, gente, eu nunca imaginava na minha vida que a minha casa ia enchente, então, é lógico, eu ficava triste, preocupada com as pessoas que estavam ali, mais à mercê, eu ficava preocupada com eles, mas eu nunca achei que na minha casa ia água ou não, aí o que que acontece, em 2020, eu estava dormindo, eu escutei, eu escutei a minha vizinha gritando, oh, Jandira, acorda, Jandira, acorda, sua casa está entrando água, oh, gente, eu levei muito susto, quando eu abri meu olho, que eu olhei, eu comecei a chorar e passar mal de ver tanta água entrando na minha casa, e o triste, e o triste disso tudo, não só para mim, mas todas as pessoas que foram prejudicadas, teve vizinha minha que tinha acabado de comprar colchão novo, estava pagando a prestação dos colchões, a enchente veio, destruiu tudo, você andava naquela vila barbosa, você só via móveis, as coisas julgadas, tudo chute de lama, e para tirar aquela lama de dentro de casa, é uma coisa horrorosa, oh, gente, falar a verdade, eu não gosto nem de lembrar o que aconteceu, não gosto nem de lembrar, então, eu fico muito feliz do moço aí, né, o advogado, em falar que vai tomar providência, que tem fé em Deus, Deus vai ajudar, que nunca mais uma igual aquela de 2020, Deus é de ter misericórdia de nós, que o que você vai fazer, vocês vão fazer, diminuir lá, tomar conta lá da diminuição da barragem, que vai resolver isso, porque é muito triste, porque as pessoas, as pessoas mesmo, que são afetadas com isso, eles não têm nem condições materiais de ficar, de ficar gastando dinheiro, compra um móvel, leva tempo para pagar ele, leva tempo, compra a prestação, aí vem a enchente, leva e destrói tudo, isso é muito triste, então é isso que eu estou querendo falar aqui, para vocês ver se dá igual a empresa, eu, no meu pensamento, eu acho que a empresa tinha que indenizar essas pessoas do prejuízo que elas levaram, porque as pessoas ficam sem móveis, a casa, tudo suja, teve que gastar com tinta, a gente teve muito prejuízo, então eu acho assim, que devia até indenizar as pessoas que teve prejuízo nessa enchente, porque a gente compra as coisas com muita dificuldade, paga a prestação, aí vem essa enchente e destrói tudo, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, e eu espero que não aconteça de novo, então, o que eu queria falar é isso, o apoio de vocês, para poder ajudar nós nessa parte aí. Ah, está aqui, né? Brana, Jaira! Agora a senhora Nathalie Carolina Miranda Barbosa, com a palavra. Beleza, está beleza. Ela pediu para eu falar o nome completo, então vou ter que adiantar um pouco a fala, né? Porque eu queria entrar de outra forma, mas então vou entrar com Nathalie Carolina Miranda Barbosa, mas igual você me chamou de senhora, você chama, doutor Lucas? Lucas, então. Aí você me chama de senhora, eu sou a senhora Lucas, filha do, que a Rosa falou, de Butina Branca, que quando era prefeito ia lá ajudar o povo, então eu sou essa pessoa. Via, vou contar um pouco a história, porque para vocês é muito fácil, igual você, por exemplo, vou lá, vou fazer um planejamento de uma barreira e tudo mais. Você não conhece a história daquele povo ali, onde você está entrando? Você está levando planejamento, eu sei. Mas, por exemplo, a represa, quando vocês colocaram ela ali, ela não era isso aqui que a gente está vendo hoje, não. Todo mundo amava em Bicuíba ver a represa, eu estou mentindo, gente. Não, deixa eu mostrar a represa que tem na minha cidade, deixa eu te mostrar um lugar aqui bacana. era outra visão. Quando vinha enchente em que meu pai colocava a Butina, por exemplo, lá na Vila Barbosa Rosa, enquanto o povo estava carregando os móveis, várias coisas, o povo já não estava com a chapa ligada, fazendo macarrão, fazendo trem para todo mundo comer. É uma história que vocês não conhecem, porque vocês não fazem parte da cidade. Quando eu falo para você aguentar a exaltação, não é porque você tem que aguentar desrespeito, não. De forma nenhuma. mas é a primeira vez que estão podendo conversar com vocês. A gente nunca teve conversa com vocês. Do meu pai, à época dele, vai abaixar sim, não vamos abaixar não. Para abaixar era uma luta. Eu estava lá, eu era pequena, mas eu via, porque acompanhava ele na política em tudo. Então, assim, a gente quer a resposta de vocês, e a resposta, gente, não é para tempo de período chuvoso, igual o Moisés falou. Entendo, Moisés, o seu serviço, que, na verdade, o que você falou que eu não tenho nem conhecimento. E não tem como eu saber, porque o conhecimento, ela é seu. Por isso, você é chamado para fazer essa parte. Mas o que vocês puderem ajudar a gente, a gente quer que vocês vão lá conversar com a gente. E não é essa disputa que não responde e tal, porque a gente quer respostas suas. Mas vai lá em Raul, conversa com a gente. Mostra o planejamento. Vamos lá, vamos ver onde que mudou. Porque eles sabem aqui, cada bacia lá que mudou. Não tinha aquela bacia, não, depois disso, teve. Então, assim, vocês têm que ir lá. Não é só levar uma empresa e vai falar assim, ah, pronto, joguei ela aqui. Porque vocês me desculpem, Adriano, quando vocês falam não podemos tirar a empresa de lá porque ela dá um recurso econômico, eu não vejo. Alguém aqui vê? Eu não vejo. Ela tem funcionários. Mas quantos funcionários tem lá? 70? 100? Pois é. Não, não gera. É isso que a gente está falando. Não gera. Então, por que ter ela ali? A energia não vai para a gente. Não gera nada econômico. Quando vocês querem falar da parte que vocês têm que fazer, porque o dinheiro de lá é vocês que estão tirando, vocês jogam para a defesa civil, vocês jogam para a prefeitura. Tudo bem, não estou cancelando aqui a parte da prefeitura, não. mas vocês são uma empresa bilionária. Vocês não dependem de ninguém para ajudar essas pessoas que moram lá. Vocês não precisam. Eu não estou... Gente, eu espero que eu esteja falando com muito respeito com vocês. Quando eu falei para deixar o povo falar, até por causa disso, deixem eles exaltarem um pouco, porque estão esperando isso há muito tempo. A gente não quer briga, não, gente. A gente quer atenção. Então, vocês querem o quê da cidade? Só tirar o dinheiro e pronto? A gente entende que a represa, gente, aquela ali, é uma das pequenas coisas que a empresa sua tem, porque a gente está falando de bilhões no mercado ativo. É coisa que, por exemplo, eu não tinha noção, eu só tinha noção da represa em Raul. Eu fui ter noção quando eu fui disputar uma campanha e fui estudar a represa. Quando eu vi o que era a Brookfield, eu virei e falei assim, desculpa, eu não vou falar a palavra, nossa, eu quase soltei uma palavra, eu não quero falar assim, meu Deus, é gigante, é com muito dinheiro que a gente está indo brigar. Não é com uma empresinha pequena, não. Então, eu sei disso. Então, eu sei que também, quando a gente fala disso, a briga é totalmente desproporcional. Mas a gente quer a atenção de vocês. A gente quer, por exemplo, pode fazer um esporte lá de canoagem para virar esse dinheiro para a cidade? Vocês não dão resposta. Estou falando, porque meu pai já esteve lá, não tem resposta. Vamos investir em Alçoares, então, e girar aquilo econômico. Mas também pensando no lado ambiental, gente. Porque vocês viram lá, a represa pode ter culpa. Aí vocês viram uma ponte dentro da água. Vocês viram aqueles bueiros tudo cheio. Que se viesse uma chuva, para onde que ia? Porque estava cheio de terra. Aí vocês não poderiam mobilizar nesses bilhões que vocês têm para poder mandar equipe para lá? Sabe? Tipo assim, até onde a vida dessas pessoas estão sendo levadas a sério? É porque... Não estamos falando aqui que vocês já foram condenados porque vocês têm culpa ou não. mas tem a dúvida da culpa? Tem, porque senão não estarão enfrentando o processo. Então vamos lá ajudar? Então assim, gente, resumindo, é isso, a gente não quer falar a gente aqui embaixo, vocês aí em cima. A gente quer sentar, a gente quer conversar. Mas conversar e ter respostas. Quando a pessoa perguntar, responde. Não é que ninguém aqui está querendo... Ai, vamos brigar, vamos lá para a rua. Nada, a gente não está querendo brigar, não é isso, não. A gente só quer respostas que a gente não tem há muitos anos. E é isso. Então vai lá, gente, vai em Raul, conheçam o lugar onde vocês colocaram a empresa e de onde vocês tiram o dinheiro. Vocês serão muito bem recebidos. Pode ter certeza. Esse é o nosso povo e a gente quer só atenção e cuidado deles. Muito obrigada, obrigada demais, Adriana, obrigada a todo mundo, gente. Com a palavra, a senhora Cristina, Boa, Cristina. Boa, Cristina. Boa, Cristina. Boa, Cristina. Boa, Cristina. Boa tarde a todos presentes. Obrigada, deputado, por essa oportunidade que a gente não teve em Raul Soares, na nossa casa, porque nós não temos vez, não é, doutor José Luiz? que mandava a gente calar a boca, porque a gente tinha três minutos para falar e a Elera tinha 15 deputados. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Lucas, pegando o gancho da Nathalie Barbosa, vocês não comunicam com a população, mas, engraçado, mês passado, no dia 21 de março, vocês fizeram uma reunião com uma associação que chama Ribeirinha, a qual vocês fizeram a reunião com a prefeitura e essa associação de portas fechadas, e não chamou a nossa associação, que chama A Jura, SOS Enchente. Vocês postaram, esfregaram na nossa cara aquela reunião pelo Instagram, horas antes da audiência pública no Cicobi, aí na hora da gente falar lá, vocês mandavam a gente calar a boca, você, Lucas, foi um que disse para nós que não tinha obrigação de estar presente naquela audiência, porque vocês foram, porque vocês são bonzinhos, vocês não são bonzinhos, não. Nós queremos sair daqui hoje com uma resposta assinada de vocês, com esse compromisso que você falou aí, que vai fechar conosco, porque nós não dormimos, eu moro no olho do furacão, se você não conhece o dia que você foi em Raul, vou te levar na minha casa. Eu moro na beira de um pontilhão, que por pouco, em 2020, não foi arrancado, igual a casa de dois andares, que foi arrancado na Vila Parente. E o meu pai tem uma casa embaixo de onde eu moro, eu ofereço para qualquer um da helera aí, do grupo Brookfield, para ir para lá de março. de novembro a março, para morar lá, de graça, quando você estiver soltando água em cima de nós, nos matando, igual aconteceu em 2020 e 2021. Agora, por que vocês fazem reunião com uma associação e não chama a outra? Parabéns, Cristina. Essa Cristina é valente. O senhor Walter Alves Medeiros. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos, autoridades presentes, acompanhem a mesa. Eu gostaria de dirigir uma pergunta para o senhor, para os seus dois. vocês afirmaram, não é, Raul Soares, que vocês têm controle da represa. Vocês confirmam isso? Vocês dois confirmam isso? Você também confirma? Sim. Por que que na hora que a Cristina foi passar um vídeo, pediu autorização a passar um vídeo, e você perguntou para ele, no microfone, eu ouvi, está gravado, você perguntou para ele, como é que está a situação da represa hoje? Ele falou, não sei. Está gravado em vídeo. Você respondeu para ele, não sei. Está na gravação. Ué, vocês não lembram de nada? Vocês não lembram de nada? Quer que mostre um vídeo para vocês? É preciso mostrar o vídeo? É preciso mostrar o vídeo? Não. Não. Volto a repetir. Você não entendeu a pergunta? Volto a repetir. A hora que estava quase terminando a audiência, lá em Raul Soares, a Cristina pediu para passar um vídeo sobre o nível da represa. Você dirigiu a pergunta para ele. Como está lá? Ele respondeu, não sei, eu não olhei hoje. Como é que você responde isso? Não, não, não. Não, você não respondeu a pergunta. Perfeitamente. Eu não sou o presidente. Não, acho que pode. Pode. Ele pode. Está aberto. Eu dirigi a pergunta a ele. Faço uso da palavra aí. Pessoal, como eu disse no início, nós temos uma equipe que está monitorando não só a usina João Camilo Pena, como outras usinas nossas também, 24 por 7. Então, assim, se por acaso eu estiver de férias, o Guilherme estiver de férias. Oi, então. Oi, então. Oi, 24 por 7 é todo dia, toda hora, todo minuto. Ok? Então, hoje, eu e o Guilherme estamos numa demanda para atender esta audiência aqui. Tem uma, várias outras pessoas que estão acompanhando o reservatório. Ele está mostrando agora ali, em tempo real, o reservatório, o aplicativo da empresa monitorando o reservatório. O poder não gostou lá em Raul Soares, não gostou, porque você perguntou a você e você não respondeu a você. Eu vou ser sério, eu não me recordo. São várias perguntas, mas está ali. Não tem problema. Sim. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O doutor, eu queria perguntar para você também. Hoje você não está naquela zona de conforto, hoje estou vendo que você está aí assim, meio seguro. Você estava se sentindo o rei da cocada preta lá em Raul Soares? Estava se sentindo. A hora que o prefeito, o ex-prefeito de Abricampo, falou sobre as notas fiscais, sobre a... o concreto lá na empresa de vocês lá, você falou que era fake news. Está lembrado que você falou que era fake news? Não, o que eu falei que foi fake news foi exatamente fazendo referência ao fato de que depois do incidente de 2020, circularam várias fotos e vídeos mostrando um caninho, vocês me lembram o nome do caninho aí? Um caninho lá na barragemã, que tem um caninho e que, de longe, ele parece uma linha preta. E a gente viu, não foi ninguém que me contou, eu vi, eu vi, olha aí a foto da rachadura na barragem. Isso é fake news e eu posso afirmar que é fake news. Não, na hora que ele falou que você recebeu, na hora que você recebeu... Eu não sei... As fotos que foram apresentadas naquele dia. Eu não sei nem lhe dizer de qual barragemã a história do caninho, mas eu vi a postagem. Olha, aqui a foto da rachadura na barragem. Assim, pessoal, eu, todo mundo aqui, ninguém está brincando. Todo mundo aqui, muito sério com o que a gente está conversando. E qualquer um de vocês dizer para mim que não ouvi durante esse evento distribuição de fake news, é brincadeira. Eu vi, gente, não foi ninguém que mostrou. Eu vi. Eu vi. Então, assim, várias dessas mensagens que, honestamente, eu não sei o que quem faz ganha com isso, a não ser gerar pânico e desespero na população sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Posso continuar? Eu posso... Eu posso... Não, não, eu tenho certeza que foram tiradas... Não, não. Deixa eu falar com... Deixa eu explicar. A barragemã, a foto é tirada na barragem. A foto é tirada na barragem. A foto é tirada na barragem. Esse caninho é que nunca foi comprovado. As pessoas falam, isso é uma rachadura, a gente foi e tirou... Espera aí, Doutor. Não, não. Não foi ainda. Nós vamos correr atrás para a gente conseguir provas para provar isso aí. Ah, tudo bem. Aí eu acho que está muito fora do escopo da audiência. A gente está discutindo, assim, ó... Não, não, não. Não, não. Doutor, foi dito, foi discutido. Olha só. Não, você falou, a hora que o advogado falou sobre... O prefeito falou sobre as notas fiscais, você falou, perguntou para ele, assim, você tem as cópias da nota fiscal? Exatamente. Essa pergunta eu fiz. Essa pergunta eu fiz. Então, vou te responder agora. Vou te responder agora, Doutor Luiz. Doutor Luiz, presta atenção. Essa pergunta eu fiz. Nós procuramos a empresa lá, correto? Eles nos responderam o quê? A responsabilidade da nota fiscal é da emitente, do cliente e do fisco. Mas que eles não podem fornecer. Mas se o Ministério Público fizer um requerimento, eles são obrigados a cumprir. Doutor, só faz o favor de caminhar o pedido. Desculpa. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, é que o que o prefeito quis dizer é de que... Não, não, não. Não quero dizer o que ele quis dizer. Não, espera aí, o senhor não pode, o senhor não pode chegar aqui para nós e fazer uma pergunta e dizer, não, mas eu não quero saber porque o senhor me autoriza a responder a mesma coisa. Nós estamos conversando pacificamente. Com certeza. O que eu estou dizendo é o que o prefeito quis insinuar é que havia uma estratégia de encobrir alguma coisa. O que eu disse para ele é o senhor tem provas disso? Porque ele fez uma alegação, se o senhor quiser citar a fita do Cicobi, tem uma alegação muito clara lá, imputação de uma conduta, de uma violação contra a companhia que ele não tem como comprovar. Então, só aquele momento, assim, entre a gente conversar, a gente está aqui, como é que funciona, como é que faz a barragem, o que eu posso fazer, é uma coisa. Agora, nós não estamos dispostos a transformar o processo de diálogo para definir medidas, para dar segurança, mais segurança à população, em uma discussão sobre um evento que nós já discutimos em N oportunidades e já deixamos o nosso posicionamento claro. Então, é só a gente deixar claro que, para nós, e tem várias pessoas aqui que podem me corrigir, tanto a audiência pública de Raul Soares quanto esta audiência pública na Assembleia Legislativa tinham como objetivo discutir o que a empresa pode fazer para aumentar o conforto da população. Cristina, nós... Está bom. Então, assim, nós não estamos dispostos... Cristina, Cristina, toda a nossa reunião está sendo gravada e vai ser constatada em ata. O plano de contingência que eles passaram aqui está gravado e nós vamos mandar para o Ministério Público para ficar mais do que registrado. que é a questão de deixar a barragem quatro metros abaixo do nível a partir de novembro... No início do período chuvoso, vocês me corrijam aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês têm condição de repetir tudo novamente? Repete! Não, porque aí... Não, porque aí... Não, porque aí... Não, 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 não... Então, os quatro metros abaixo... Pessoal, só um minutinho com vocês. Os quatro metros abaixo atendem vocês? Pode. Mediante um estudo de apresentação da empresa, para a gente saber se realmente esses quatro metros atendem do ponto de vista do controle e da segurança da população. com certeza. Mas esse requerimento nós já vamos mandar já para a empresa para eles fazerem toda essa explicação para a gente através do documento que vai ficar mais do que registrado, além de toda essa reunião estar sendo gravada e registrada. Então, sim, provas, nós vamos ter 100% suficiente para depois esse caso, com as graças de Deus, não vai acontecer. Se acontecer alguma coisa fora do que nós conversamos aqui, do que foi tratado aqui, nós vamos ter mais do que respaldado para correr atrás dos direitos e sim vocês serem ressarcidos de todo o prejuízo que vocês tomarem na ocasião. Não queremos isso. Nós não queremos que a água entre nas suas casas, nós não queremos que nada aconteça. Mas, se eles fugirem fora do acordo que foi feito aqui na Assembleia Legislativa, com certeza não vão estar mais do que respaldados para estar correndo atrás dos direitos de vocês, coisa que nunca isso aconteceu. Volta a palavra para o senhor. Doutor Lucas, o senhor não vai lembrar. O senhor falou que ia ter que suar a cueca para trazer vocês aqui. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Não está bom. Deixa eu terminar. Essa história é engraçada, porque todo mundo fala que eu disse isso. Eu não sei nem aonde eu disse isso. Deixa eu terminar. Desculpa, desculpa. Deixa eu terminar. Dá licença. Como um burro fala, o outro burro é isso. Sabe o que aconteceu? Eles acharam que você não tinha deputado aqui. Calma, Adriano, 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 calma, calma. Eu quero chegar agora. Você, você, você perguntou com o Varacuta, você perguntou lá em Raul Soares, quem é Adriano para me levar na Assembleia Legislativa? Está aí do seu lado, Adriano. Gente, gente, peraí, peraí, deixa eu só responder. Gente, olha só, eu vou ser muito honesto, a primeira vez que eu vi o deputado Adriano Varenga foi no vídeo que foi exibido, o vídeo que ele produziu que foi exibido na Assembleia Legislativa. Não tem o menor acabimento dizer que eu afirmei essas coisas. Gente, eu realmente não tenho a menor lógica uma coisa dessa. Desculpa, o que é? foi a primeira vez que eu vi. Eu acho que vai ser encaminhado em ata. Vai ser tudo, vai ser tudo, acho que vai ser encaminhado em ata. Tudo que eles falaram aqui está tudo registrado, tudo certinho, tudo bacaninho. Eu acho que a gente consegue sumarizar em 30 segundos. É assim, nós discutimos, não está mais na tela, mas vocês devem se lembrar, tinha uma figura de um quebra-cabeça, com quatro medidas. E, além disso, durante a reunião, foi algo que surgiu aqui na reunião, a possibilidade de reduzir o nível do reservatório antes do período chuvoso em 3 a 5 metros. O nosso limite, não, a proposta deles, não é, Guilherme? 3 a 5 metros. O nosso limite possível pelo licenciamento ambiental da usina é de 4 metros. Então, o que a gente falou é antes do período chuvoso, e mais uma vez, gente, eu faço aqui uma ressalva, não sou técnico, peço aqui o meu time se me corrigir a qualquer momento, se eu não estiver resumindo bem para a população. Só uma perguntinha, por favor. Esses 4 metros abaixo, a gente vai conseguir ver no nível do lago? Conforme a gente passa todos os dias? Eu vou passar a pergunta para eles, porque eu não sei exatamente como funciona isso. Pode ser, porque normalmente quando a gente passa lá hoje, hoje não, no período que você manteve lá abaixo, a gente via cerca de um metro, no máximo um metro e vinte, pelas medidas que a gente conhece. Vendo pelas marcas da água, esses 4 metros a gente vai conseguir constatar depois que foram baixos? réguas, não é? É, assim, o nível do reservatório... Fala lá, explica lá. Pode ir lá, explica lá para nós. Vai lá. Com certeza, inclusive, como eu comentei aqui na primeira fala, em outubro de 2022, o nível já estava, antes da reunião lá em Raul Soares, obviamente antes dessa reunião, já estava depressionado em 4 metros lá no nível mínimo operacional. mas dá para todos presentes poder falar. Não, ô Cristina, amor, vai ser a partir de agora, antes eles não faziam isso, a partir desse movimento que nós fizemos que eles vão começar a fazer. E nós vamos fiscalizar isso aí, em loco. Quer falar? Só mais um detalhe aqui. Então, por que vocês não colocam uma régua lá no local onde as pessoas possam ver que vocês baixaram o nível de 4 metros? Não tem? Porque assim a gente vai ter a garantia que vocês estão cumprindo com o dever de vocês. Na ponte, por exemplo. Não adianta eu botar no pilar da ponte, porque eu meço o nível do reservatório, seu Geraldo. Pode falar, de Creuza. Nosso chefe de gabinete tinha que dar uma palavra aí, pessoal. Pode falar. Fala lá, de Creuza, no microfone, meu amor. Fala, 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 mas não precisava. Meu nome é de Creuza Veloso, estou chefe de gabinete do deputado Adriano Varenga, sou engenheira sanitarista em ação, aqui eu estou, mas continuo sendo engenheira sanitarista. o que ele quis, o que o vereador está questionando para vocês é, em resumo, tudo isso, os quatro metros, vocês têm um relatório técnico onde comprove que esses quatro metros são aprovados para que não aconteça de novo o sinistro. Você tem, não tem? Você não tem isso comprovado? aos quatro metros, está comprovado? É só o questionamento, o tempo todo ele volta e fala, olha, isso aí está no relatório técnico, isso aí tem como você comprovar? Isso aí, na próxima, esses quatro metros vai atender para que a gente não tenha novamente a mesma situação que aconteceu em 2020, 2021? a pergunta é essa, e a resposta, eu acho, como técnica, eu acho assim, olha, isso é baseado, quer dizer, pelo que você está colocando, isso tudo que nós estamos informando aos nobres colegas é baseado em um relatório técnico que foi feito por uma equipe de engenharia com tudo reconhecido. É isso? É a pergunta para você. Já entendi. Posso falar? Pode. Mais uma vez, meus amigos, não importa se a gente depleciona quatro, se a gente consegue uma licença especial para deplecionar mais dois, seis, se a chuva que vier tiver um volume na qual vai subir os dois a mais, vai subir os quatro a mais e vai ter algum tipo de resquício para a comunidade. Não existe nenhum profissional hoje que consiga afirmar isso. Não existe alguém. Quais são medidas que poderiam ser feitas, mas é coisa que não traria nenhum tipo de certeza. Se nós fizéssemos um outro reservatório ajuzante. Mas vou lembrá-los. Enchentes anteriores passaram naquele reservatório um volume de água 13 vezes maior que a capacidade de acumulação dele. infelizmente, pessoal, infelizmente, tudo depende da quantidade de chuva que cair no período chuvoso. Isso é fato. Mas a previsão, a previsão é feita nos últimos 10 anos. A previsão de cheias. Desconheço isso. Qual é a previsão de cheias que vocês basearam para ser feita? Nos últimos 10 anos, teve uma cheia, tiveram três cheias nos últimos anos. Até que é milenar. Então, como que vocês fazem essa função para dar para eles uma perspectiva? Eu sei que a vida da natureza não tem como você dar uma certeza de que é uma função de a vida da natureza. Mas, para a segurança tanto da empresa quanto da população, vocês basearam em quê? Veja bem, não foi a Helera que construiu aquela empresa, mas, independente disso, qualquer barragem de usina geradora de energia elétrica que é construída, é feito um estudo baseado na década milenar, ou seja, na vazão histórica que pode acontecer a cada 10 mil anos, pessoal. São argumentações técnicas que a gente procura não trazer, porque, realmente, é difícil de entender. Eu vou ser sincero que até eu mesmo não entendo muito bem. Eu não sou especialista dessa área de civil, mas é feito dessa forma. Então, existe um cálculo matemático dos engenheiros civis que fala que aquela barragem foi projetada para suportar uma enchente década milenar. É isso que ela queria que respondesse. A questão dos quatro metros é que não se pode baixar mais do que isso. Esse é o mínimo. tem uma imagem de como eles postam para a gente. Nós todos aqui somos leigos, nós não sabemos em dados técnicos como funciona, mas ela tem a imagem de normalmente como vocês postam. Mas a gente posta onde? Eu garanto que qualquer um aqui está aqui na... não entende nada. Como é que ele chama? Então, a gente precisa saber quando vocês colocarem lá. Nós vamos baixar a barragem, o nível dela. Vamos deixar ela no nível... A gente vai deixar ela no nível de quatro metros abaixo do nível máximo dela. Com controle de saída de água. Não é só simplesmente baixar os quatro metros e simplesmente abrir a composta e deixar a água vir embora. Não é assim. Fernando, só uma dúvida. Você disse que a gente posta, posta onde o que exatamente? Não ficou claro para mim. Quando vocês postam a imagem, posta onde? É pelo menos o que a gente recebe do pessoal da Defesa Civil. Não, mas aí a gente que postou... Ah, entendi. A gente que passou para a Defesa Civil e a Defesa Civil passou para vocês. Isso. Entendi. Que nós não entendemos nada. Pode? Quem foi responsável pelas instalações das placas de rota de fuga em Raul Soares? Foi vocês ou foi a Defesa Civil de Raul? Posso... Você quer falar? Ô, Lucas, você pode me responder? Posso explicar. Eu não sei exatamente esse caso, não acompanho, não avalie. Não, se não for para vocês, eu vou direcionar a Defesa Civil e vou mostrar a foto para todos vocês, inclusive para o deputado. Pode ser. Pode. Usualmente... 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 como é que funciona o processo, né? Mas essa não é a única forma que a gente vai falar... Ah, não. Essa aqui, até a TV Sem Breia vai ter que filmar ela. Filma ela aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aí. Filma. Mandando. Olha a roda de fuga. Pelo amor de Deus. É que é sim, Cristina. Ô, pessoal. Eu não queria provocar nada não, mas merece uma salva de vaias, hein? Puta que pariu. Tá louco, moço. Isso merece uma salva de vaias. Mandar para o lado do Rio, pelo amor de Deus. Quantas placas são? Deputado. É mais ou menos. Tem ideia? Deputado. Essa aí foi só uma das placas. Tem muito mais. Não. Pelo amor de Deus. Não. 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 Só virar a placa e virar a porta. Posso deixar claro? Posso? Só virar a porta. Pode, pode. Pera aí, pessoal. Vamos voltar à normalidade da nossa audiência. Porque todos nós temos que voltar para casa. Pessoal. Uma palavra aí, meu irmão. Só respondendo a nossa colega aqui. As placas. Nós instalamos. A responsabilidade é nossa. Mas, antes, a gente faz um mapa e avalia com a Defesa Civil. Se tiver algum ajuste. A Defesa Civil conhece a cidade. Eu ia dizer. Muito melhor que a gente. Então, a gente vai. A gente tem um mapa de um estudo de uma empresa que a gente contrata. E vai colocar aqui e ali. E é feito assim. E, senhor deputado? Senhor deputado. Deputado, por favor. Só um minutinho. Queria registrar a presença do nosso grande líder, Gustavo Santana. Pessoa que tem muito respeito, muito carinho por ele. Vem cá, Gustavo. Abreia, nosso pessoal. Gustavo já está no seu terceiro mandato. É líder do bloco nosso aqui na casa. Uma pessoa que... Ele está no terceiro, mas a família dele já tem 14 mandatos. é filho do nosso grande líder, Zé Santana. Então, assim, é um orgulho, viu, Gustavo, de ter você aqui junto conosco, aqui, nesse dia de hoje. Então, é importante a nossa população ribeirinha de Raul Soares e todos nós agradecer muito a sua presença. Deputado, com relação à imagem ali que ela mostrou, eu só queria justificar o seguinte. Nós temos, é isso em vários, em todas as usinas nossas que estão em pai, nós temos essa placa. E nós enfrentamos uma situação hoje muito pesada de vandalismo. a gente passa, a placa foi roubada, a placa foi tombada, a placa foi mudada, e pode ser um caso desse que ocorreu. Esse vandalismo foi feito em prisão. Então, a gente tem isso com muita frequência, a gente vem trabalhando para substituir... Guilherme. Guilherme, prazer, sua nova presidência... Prazer, eu te conheci lá em Raul Soares. É, prazer, irmão, deixa eu te falar, a placa não é a única placa que tem problema dentro desse prato. Isso é uma informação de vocês, que vocês não têm dentro do prato, não roda dentro desse prato. Eu quero fazer um pedido de vocês, com certas placas, a régua, ser muito feliz, que colocou uma régua no boteco, lá na Vila Aparente, que é a saída da represa, a 11 metros acima do nível. Olha, uma coisa que a gente... Em cima do seu pedido, você pode ter certeza, eu vou avaliar isso, eu vou avaliar isso internamente, vou fazer uma avaliação e vamos corrigir no menor prazo possível. A gente pode fazer isso, tá? Eu me comprometo com isso. A gente fazer um levantamento, eu vou fazer esse levantamento inicial, ver quais são as necessidades, vou passar um prazo dessas correções e vamos, talvez não, vamos pegar a defesa civil novamente, que é um papel da defesa de nos ajudar. Inclusive, nós temos uma régua em frente ao bar, né? na parede de uma mercearia. Acho que ele é um absurdo. Vou passar a palavra agora para o senhor Geraldo Mangera Trevisoli. Falaço, Geraldo. Não, mas acredito não. Gente, boa tarde. O que eu queria, igual eu estava querendo falar, sobre essas placas mesmo e sobre a questão, o compromisso seu, vocês vão realmente manter esse nível aí a 4 metros e a gente, nós lá do Ribeirinho também, queríamos que vocês tivessem um controle com a vazão sua lá, com a nossa vazão do Rio Santana. Por quê? O nosso Rio Santana, igual você estava falando aí, que não tem controle com o Rio Santana, mas se chover lá em Abricampo, Cerecita, ela demora de 6 a 8 horas para chegar em Raul Soares. Aí vocês deixam para soltar água lá, por exemplo, na hora que a água está chegando do Rio Santana. Aí ela prende o nosso Rio Santana lá, que piora mais ainda para a Vila Barbosa, Vila Esperança, que todo mundo fica sofrendo lá com essa vazão. Então, vocês terem esse controle, comunicar, igual pelo menos, nós comunicamos com o prefeito lá de Abricampo, nós comunicamos lá com o Matipó, perguntando como é que é, choveu aí com a quantidade, como é que está a vazão. Aí eles falam para a gente, porque, infelizmente, é o que acontece isso. Então, vocês assumirem esse compromisso. O Abricampo choveu lá de 50 milímetros, em Matipó choveu 30, um exemplo, ou mais que for. Aí vocês mantêm aquela vazão para não represar o nosso Rio Santana também, que aí Raul Soares inteira é prejudicada. Entendi. Beleza? Valeu, Maixão. Senhor Sebastião Goulart. Oh, Sebastião. Primeiramente, boa noite para todos. Boa noite. Quero agradecer o deputado Adriano Alvarenga, que fez das tribo-coração, como a gente falava lá na roça, para a gente estar aqui hoje. Ajudou demais. Só de propaganda na cidade de Raul, foi quatro dias direto, comunicando ao povo. Está de parabéns. Você e a sua equipe aqui, que nos encontrou com a gente na portaria da Assembleia, e nos trouxe até aqui dentro, com toda a educação, um amor de pessoas, todos. O seu assessor, de Raul Soares, que está de... Paulo Roberto, que está de paraíso. Está ok? Agora eu vou voltar ao meu fio d'água. Beleza? Olha. Aliás, eu vou deixar o fio d'água para depois. Não tem jeito de você falar do hoje sem falar no 2020. Vou perguntar para o controlador. Eu fiz a pergunta na hora, me calaram, eu pedi desculpa. A barragem estava dois, três metros abaixo do nível em 2020? quando aconteceu aquilo em Granada, que nós não podemos falar nada, que nós não temos como provar. Mas, para suportar a água de Granada, por isso nós estamos pedindo de quatro a cinco metros, que eu, como leigozinho, quatro, cinco metros abaixo do nível de Raul Soares, a barragem de Granada pode romper inteira. Ela para na João Camilo Pena. Como em 2020 teve o que teve em Granada, foi chuva demais. Não pode negar não, choveu muito. O mesmo nível de água que estava em Abricampo estava em Matipó. O Rio Santana não estragou o que fez o Rio Matipó. E ninguém precisa de alegar que choveu mais na cabeceira de um e de outro, que a cabeceira dos dois rios são juntas. Eu conheço a cabeceira dos dois. Está ok? Então, vamos tentar acreditar em vocês. Nós vamos tirar foto. Deus queira que não precise. Deus queira que não choveu que choveu que trabalhe com responsabilidade ao que o menino falou para também controlar o Santana. Agora, voltando ao fio d'água. A resposta do outro não teve como responder porque ele não sabe se estava. Eu sei que estava lotada. Porque quando chegou a do Granada, ela inundou a Granada. Se está vazia, não tinha inundado a Granada. Ela tinha vindo para cá. Porque se eu estou esperando, se eu tenho uma caixa de 10 mil litros de água na minha casa, estou esperando chegar a 10 mil litros de água na minha caixa, é meu dever esvaziar aquela de 10 mil litros com responsabilidade. Porque se eu virar ela de uma vez, ela estraga meus móveis todos na minha casa. E é o que aconteceu na cidade de Raul. Agora, voltando, vou voltar ao fio d'água. Se é fio d'água, se é fio d'água, por que o nosso rio em Raul Soares passa o dia inteirinho seco, sem água, voltando mau cheiro nas casas. Eu moro no encontro dos dois rios. Nunca foi água na minha casa em 30 anos. Dessa vez, foi 2,5 metros. Chegou no teto da casa minha por baixo em duas horas. porque abriram a comporta sem responsabilidade nenhuma da João Camilo Pena e em duas horas a água subiu e desceu. Então, não é enchente. Enchente mantém. Rio Casca, eu concordo com ele, aconteceu, mas passou, né? Passou? O nosso, não. Agora, hoje, não. Se é fio d'água, eu já falei que já trabalhei em fio d'água. Fio d'água não tem reservatório d'água. Nós temos 18 quilômetros de extensão, tanto para Bicuíba, 9 para Granada. Hoje, está no nível, simplesmente, pode olhar no seu telefone que você tem. Se estiver abaixo do nível normal, hoje é 50 centímetros. O rio está seco. À noite, ele sobe. Então, não é fio d'água. Fio d'água, o rio dentro da cidade era para estar normal. Então, é por isso que eu bato naquela teca que não é fio d'água. Se fosse fio d'água, manteria o rio em Raul Soares normal o dia inteiro. Não, você fecha a água o dia todo. Se fosse fio d'água, pode mantê-la a 4 metros abaixo do nível normal o ano inteiro. Não precisa ser no... Ela não passa? É a minha pergunta, tá? Uma boa tarde para vocês e agradeço a todos. Parabéns, senhor João. pessoal, a presidência prorroga essa reunião por mais até duas horas. Não, pode ficar tranquilo, só para nós ter o tempo. Calma, calma. Eu queria fazer uma proposta para a empresa, para o Brookfield, para que logo quando terminar aqui a audiência pública, a gente vai até o nosso gabinete, junto com o representante dos ribeirinhos, e a gente faz um documento que todos nós assinamos, vocês, o deputado e o representante dos ribeirinhos, do comprometimento de vocês nessas todas situações que nós tratamos aqui no dia de hoje. E principalmente no plano de contingência. Vocês topam? Não, está em ata, mas é um documento, só para a gente, um documento para eles estar levando. Porque como é que vai... Hein? Não, mas qual é o problema para a gente fazer um documento dentro do que foi falado? Espera aí, mozinha, calma aí, mozinha, rapidinho. Antes de gerar uma reação, assim, gente, vamos lá. Calma aí, calma aí. A gente, um documento, ele não é produzido assim. Vocês sabem disso. Isso não é uma brincadeira. Ah, vamos sentar aqui, vamos fazer alguma coisa. Espera aí, o que a gente combinou foi vamos chegar aqui, vamos conversar, vamos ouvir os atingidos. A gente chegou, a gente sentou, a gente ouviu, a gente acatou um pedido de vocês, a gente, inclusive, trouxe outras propostas que não foram apenas o que vocês nos pediram. Tudo isso está registrado, gravado, documentado. Eu não tenho nenhum, nenhum receio. Nenhum receio. em relação a tudo aquilo que a gente falou aqui. Olha, nós nos comprometemos em baixar o nível para quatro metros antes do início do período chuvoso? Sim. Nós nos comprometemos a discutir com vocês, com vocês, eu digo os ribeirinhos, a prefeitura, a defesa civil, a Câmara, quem mais quiser fazer parte. Ô, Lucas, só cortar. Não, não, só para me cortar aqui. Pela ordem, Léo, calma, deixa o cara falar. Eu não vejo o problema da gente discutir isso. Agora, senta ali, vamos fazer um documento? Cara, gente, acima de tudo, todo mundo que sabe, eu sou advogado, eu preciso entender o que está nesse documento, como está. Isso tem que ser analisado. Assim, eu não vou deixar, o documento não deixará de contemplar o que foi falado aqui. Agora, vocês querem fechar um prazo para a gente poder construir alguma coisa? mas tudo bem, a gente pode ver como é que faz. Vamos fechar, então, em 30 dias? Chega ali, vamos fechar em 30 dias, então? Tudo bem, tudo bem. Fechar 30 dias? Tudo bem. Em 30 dias, então? Então, ó, espera aí, então, dia 25 de maio vai dar qual dia, doutor? Dia 25 de maio, dia 25 de maio. Geraldo, né? Ô, seu Geraldo, o que combinaram com a gente lá em Raul Soares foi bem diferente. Eu podia ter tido essa conversa lá. Podia ter tido essa conversa lá. Você desculpa, mas nós tentamos. Ó, ô, pessoal, só para a gente manter a ordem, e para vocês também saírem daqui mais tranquilos, tá? Tudo que foi falado aqui, tudo que foi tratado, tudo que foi comprometido, já está mais do que registrado. A ata dessa reunião vai para o Ministério Público de Raul Soares e eles já estão se comprometendo no dia 25 de maio voltar aqui na Assembleia, numa reunião, num no gabinete, pode ser também na empresa, se quiser ser, em qualquer outro lugar. Precisa de ser no gabinete, não, mas se for no meu gabinete, no nosso gabinete, junto com o representante dos Iberinhos, aí pode ser o doutor, pode ser quem que vocês acharem que deve, eu acho que o doutor José Luiz, ele está já alinhado, mas se quiser ter também mais um representante de você, junto com o doutor José Luiz, pode ser o nosso vice-presidente da associação, isso aí vocês que sabem. Então vai ser, ó, a empresa, o gabinete do deputado deputado Adriano Avarenga e dois representantes dos Iberinhos. E vamos criar esse documento juntos e todos nós vamos assinar, está certo? Correto, certíssimo, fechado? Então, ó, dia 25 de maio, às 10 horas da manhã, no nosso gabinete. Já bota na agenda suas aí, já coloca na nossa agenda também, já aí, doutor? Dia 25 de maio, 10 horas da manhã, gabinete do deputado do Adriano Avarenga. Fechado? Fechou, fechou. Ô, deputado. Agora para falar, meu irmão. Desculpa, desculpa ter entrado na fala, que eu queria aqui falar, agradecer ao Luiz por fazer esse compromisso com os ribeirinhos, com os ribeirinhos, porque com o prefeito, não se fazer não, porque o compromisso dele com vocês, ribeirinhos, é o mesmo que os funcionários públicos que estavam aqui, que é o jurídico, que é a defesa civil, tem com vocês, nenhum que já foram embora. Já foram embora. Então, obrigado por fazer esse compromisso com os ribeirinhos e com o deputado Adriano Avarenga, que está aí lutando pela causa de vocês, junto com a gente aqui. Pessoal, antes de encerrar, queria agradecer à empresa Brookfields, que veio em casa, se disponibilizou, vocês podem ter certeza que essa audiência pública não é para martirizar vocês de forma nenhuma, é para buscar o diálogo. Quero muito agradecer a vocês, ribeirinhos, e ter o maior orgulho de ter feito a minha primeira audiência pública, da minha vida, no nosso município, de Raul Soares, e junto com vocês, que eu faço parte. Eu sou o ribeirinho, o ribeirinho roxo, onde eu nasci, cresci, fui criado, estou criando a minha família também na beirada do Rio, o Casca, porque foi na beirada dos nossos rios que começou o desenvolvimento de toda a nossa Minas Gerais. Com sangue no olho, hein? Com sangue no olho, isso aí, meu irmão. Então, sim, a casa é de vocês, vocês serão sempre bem-vindos, de qualquer forma, tendo audiência, ou não tendo audiência, vocês virem até a nossa capital mineira, Belo Horizonte, vá no nosso gabinete, no 240, e eu e a nossa equipe estão lá à disposição para nos atender, para ouvir as demandas, para aprendermos uns com os outros. Política é isso, é diálogo, é comprometimento, é seriedade, e é respeito pelo nosso povo. Agradecer ao nosso leão aqui, José Luiz, dessa advogada guerrida, essa pessoa que faz parte da história de vocês, do nosso município de Rolso Soares. agradecer ao nosso vice-presidente Fernando, agradecer ao nosso presidente da Câmara, aos nossos vereadores, que sempre estão na luta, o Léo, o Berigó, o Chora, igual eu vou chamar de Chora, né, gente? É! Todos os vereadores presentes, o Emerson, enfim. Não. Chora no processo, porque ele é igual um pai para mim, ele sabe disso. Então, bom respeito. É voluntário, é, com certeza. José Luiz, ó, e vocês podem ter certeza, que o que depender do nosso mandato, o que depender da empresa também, tenho certeza, que o diário não vai faltar a partir desse momento agora, nós vamos sempre estar dialogando, sempre estar reforçando. Eu vou lá em novembro, que dia 5 de novembro é meu aniversário, eu vou lá pessoalmente para ver se abaixou mesmo, para 4 metros, o nível, eu quero ir lá, porque esse é o dever, esse é meu dever, de servir, de fiscalizar, de orientar e de legislar. Então, cumprindo a finalidade dessa reunião, não pode deixar o... Está ótimo. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião originária em determinada na abertura da ata e encerra os trabalhos. Deus seja louvado, obrigado a todos vocês aí, viva Raul Soares, viva o nosso povo ribeirinho e tamo junto e misturado.